Minha gente, mais uma vez a gente tá aqui no episódio do Tabenito Podcast. Você já sabe, eu sou um bicho de TV, mas tô aqui mergulhando nessa onda da internet. E aqui você já sabe, aqui eu sou a patroa. Tá no ar o Tabenito Podcast. Desde que eu criei o Tabenito Podcast, ele está na minha lista do Top 5. Eu não sei qual é o número do episódio de hoje, mas eu vou perdoar a produção ou até mesmo a agenda dele, porque ele disse que nunca foi num podcast na vida. Com vocês, José Júnior. Bom, obrigado pelo convite. Primeira vez, nunca participei de nenhum. Você já recebeu vários convites. E por que eu tenho que perguntar por que que eu sou? Você pode perguntar pra quem me procurou, que me fez o convite. Na hora eu aceitei e falou assim, você pode vir na quarta, não é? Então eu falei, vamos na quarta. Maravilhoso, eu agradeço demais. E admiro também, bastante. Acho que você é uma super referência. Então assim, você até falou uma em verdade. Você falou assim, eu sou um bicho da TV. Você agora é um bicho da rádio também. Ah, é tão bem da rádio, bicho de rádio também. Tá bombando, né? Pelo que eu soube aí, tá bombando. São dois programas de rádio e eu não tô aqui, eu fico inventando coisas ainda. Aliás, por inventar coisas, é difícil fazer um currículo de José Júnior. É difícil definir uma personalidade. Quem é José Júnior hoje? Pô, essa pergunta é difícil, mas, assim, eu acho que eu sou a mesma pessoa. Porém, as pessoas me conheceram à frente do Grupo Cultural Afro-Reg, que é uma ONG. E desde 2016 eu tô no audiovisual. Tô na Afro-Reg audiovisual. Por mais que tenha o mesmo nome, são pessoas jurídicas completamente diferentes. Você tá falando da ONG Afro-Reg. A ONG Afro-Reg e a produtora Afro-Reg audiovisual. E a produtora Afro-Reg. A gente tava falando sobre as nossas etapas da vida, que nesses últimos 15 anos a gente se encontrou, né? Às vezes. E algumas vezes, em vários momentos diferentes da nossa vida, né? Eu vejo hoje, vou falar pelo hoje você. Bom. Eu vejo hoje você um dos caras mais ecléticos, muito carioca, mas um cara preocupado com o nacional. Esse José Júnior, audiovisual, nasceu quando? Em 2008 eu fui procurado por um produtor de cinema chamado Augusto Cazé. E ele me falou assim, que ele queria fazer um pitch no Multishow, de um projeto chamado Multicidadão. Sim. Aí me explicou o que ele queria fazer. Eu falei, cara, isso não tem interesse. Eu queria fazer um programa com o nome de Conexões Urbanas, que eu já fazia um circuito de shows em favela, junto com a Prefeitura do Rio na época, com a Ana Maria Maia, que a gente pegava o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rapa, todo mundo que fazia sucesso, botava na favela, fazia um show de graça. Como você conseguia fazer isso? A Prefeitura patrocinava e eu mediava até hoje, de vez em quando eu tenho que fazer umas coisinhas que eu fazia antes. Você é o maior network lobista. Qual o adjetivo bom? Lobista é um sensacional, mas... Porque lobista tem um nome ruim com a anotação, mas eu acho que é um adjetivo bom. Não, é porque o lobista... Porque se eu te explicasse, o lobista ganha dinheiro. Não, você... Não, não, você ganha. Não, não, você está falando daquela época. Então, por exemplo, eu já mediei para ter obras do Governo do Estado, da Prefeitura, do Rio de Janeiro em favela e nunca ganhei nada. Mediou o quê? Para poder fazer a obra, você sabe? Para entrar. Sei como é. Para saber como é que funciona. Então, assim... E eu nunca ganhei um centavo fazendo isso. Eu já mediei muita coisa que eu não ganhei nada. Então, lobista eu não era, porque eu não ganhava. Verdade. A gente está falando daquela época. Só para quem não é do Rio de Janeiro, a gente aqui não tem essa, irmão. A gente conhece a favela. E o José Júnior conhece a favela muito antes ainda. A gente é período antes, o PP, tudo mais. A Afra Reg tem 31 anos, né? 31 anos. Afra Reg, o Grupo Cultural Afra Reg. O seu nome é José Pereira de Oliveira Júnior. Isso. José Júnior é uma marca. Virou uma marca. Virou? Virou. Você que está dizendo. Gente, alguém quando fala José Júnior, é a mesma coisa de falar Angélica. A pessoa fala e lembra de você. Tem outro José Júnior na vida. Eu já conheci outros. Mas se falar... Ah, você viu? Eu vi o José Júnior hoje. É você. E eu acho que isso é marca. Eu entendo que também... Demorei para entender que o meu nome virou uma marca. Agora, a gente... Eu estava lendo aqui... A vida não foi tão boa assim. Com esse casaco diferentão. Com essa unha pintada de azul. Não foi ou foi? Não foi. Começou difícil. Ah, sim. Você nasce onde nesse Rio de Janeiro? Então, eu nasci em Ramos. Eu tenho 55 anos, né? Eu sou de 1968. É impressionante isso. Mas assim... Em 1978, quando eu fiz 10 anos, a minha mãe se separou do meu pai. E eu vim morar no centro do Rio. Aqui no centro. Só que o centro do Rio, de 1978, não é o centro de 2024. Eu fui morar num lugar que tinha muita prostituição masculina, feminina e transexuais. Eu fui morar num lugar que tinha muita jogatina, cassino clandestino. Eu morei na rua do Senado, esquina com a Mente Sá. E era um prédio, 12 apartamentos para andar, pequeno. Minha mãe lutou muito por mim e pelas minhas irmãs. E eu convivi com a cultura marginal na sua essência. E, ao mesmo tempo, eu cresci num ambiente que tinha... E a marginalidade não confundiu com criminalidade. Submundo não se confunde com criminalidade. E eu cresci num ambiente que tinha uma cultura marginal riquíssima, nos aspectos positivos e negativos, musical também, comportamento. Uma vida boêmia também. Eu não. Mas nesse local... Nesse local, sim. De cassinos, da clandestinidade. Sim, cassino clandestino, é. Agora, deixa eu te contar uma coisa que isso não é segredo. Eu nunca bebi um copo de cerveja na vida. Eu nunca bebi champanhe, nunca bebi vinho, nunca fumei maconha, nunca fumei cigarro, nunca cheirei loló. E o lugar, todo mundo usava tudo. Nunca experimentei. Eu nunca botei o dedo na boca na cerveja. Nunca. Porque meu pai bebia muito. E minha mãe faria muito cigarro. Então, eu tinha muitos exemplos negativos. Eu tinha um cunhado, que era o meu ídolo. e ele injetava cocaína na veia, tomava pico. Naquela época, eles usavam pico, né? Sim. E eu que pegava droga pra ele, com 10 anos de idade, no mundo da previdência. Então, assim, é... Tudo de ruim que eu via, muitas pessoas... A tendência é a pessoa fazer também. Eu não. Por quê? Eu, assim... Isabela, assim, eu tenho um chamamento espiritual muito forte. Sim, eu sei. Quando você falou eclético, esse eclético maior não é as conexões que eu tenho no mundo material, no mundo espiritual, né? Então, assim, eu sou um privilegiado, porque a primeira vez que eu quase morri, eu tinha 14 anos, depois 16, depois 18. E aí, depois, com a fraque, porque eu mediei guerra, essas confusões todas. Então, assim, esse chamamento espiritual sempre foi muito presente na minha vida. E eu acho que nunca permitiu que eu fizesse, cara, certas coisas que eu considero até hoje erradas, entendeu? É como se fosse um toma lá da cá. Eu fico vivo e prometo não fazer o que eu conheço. Eu nunca senti... Então, isso seria lindo se eu sentisse vontade de fazer. Nunca sentiu. Nunca senti vontade de beber, de usar droga, de fumar cigarro. Então, se você tem uma noção, eu não devia vir numa boate há mais de 30 anos. E não sinto falta. Eu sou uma pessoa... Eu sou canceriano. Sou canceriano com ascendente de Sagitário, com Luí Libra. Meu Deus! Eu sou muito família. Você é um chorão, família desapegado, ilibriano... Desapegado com umas coisas e apegado a outras. Depende. Por exemplo, eu tenho seis filhos. Seis? Seis. Cinco com a mesma mulher ou com a outra. Eu, assim, eu tenho uma coisa... Assim, os meus filhos mais novos, eu sou muito agarrado. Muito agarrado, mas muito mesmo. Quantos anos tem mais velho? Quantos anos mais velho? A mais velha tem 23, a mais nova tem 10. São três meninas e três meninos. Você passou as últimas décadas só fazendo filho. Teve um lapso entre uma filha de 20 e um filho de 15. Cinco anos, assim. Depois você saiu, tá, 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 tá. É, assim, rolou e, assim, eu amo muito meus filhos. Eu amo muito a minha mãe, né? Então, assim, eu amo muito a minha noiva também. É o canceriano, falando alto aí. Agora, o sagitariano é aquele que consegue permear desde cedo nesse submundo que muita criança, adulto, barbado teria medo. Que é o submundo e o crime no Rio de Janeiro. A gente tá falando das favelas. A gente tá falando das comunidades. Antes do Afrorreg, o que você já foi? Antes do Afrorreg, eu fui entregador de jornal, tanto a pé quanto de moto. No centro? É. No centro e também em Vila Isabel, Tijuca. Vila Isabel, Tijuca, Maracanã, Andaraí e Grajaú. Meu roteiro. Eu entreguei Globo e entreguei Folha de São Paulo. São Paulo de moto. Eu fui copeiro de um buffet. Não cheguei a ser garçom. Cheguei a faxineiro de uma loja. Fui Batman durante dois anos. Onde você viu o Batman? De 89 a 91, no Rio de Janeiro. Era eu que fazia. 89 a 91. Você não era nascida. Era assim. Peraí, o Batman, tipo, festa de aniversário? Tinha um empresário, que era o mesmo que fazia o Papai Noel do Maracanã. Ele se vestia o Papai Noel. Ah, você era o Batman oficial? Eu era o Batman, assim, onde tinha... Desde reinauguração de todas as casas da banha, que tinha supermercado Casas da Banha, que ele fazia todo dia. À festas infantis, à eventos, ao Maracanã, né? Quando tinha o Papai Noel. Eu fiz muita... Era todo dia, era de segunda a segunda. Quem era teu hobby? Não tinha hobby, não tinha Homem-Aranha. Não tinha hobby, não. Não tinha hobby, não. Mas tinha Homem-Aranha, tinha Mickey, tinha Pluto. Gente, é uma carreta furacão. Você nasceu com a carreta furacão, então. E isso foi de 89 a 91. 89 a 91. É. Fiz muitas festas de funk, não baile funk. Eu até queria fazer baile, mas eu não tinha essa capacidade. E... E aí, assim... Aí fui taxista. Foi, digamos assim... Foi a profissão que eu mais ganhei dinheiro na vida, antes de Alfredo Regno. Assim, eu cheguei a ganhar um salário mínimo por dia. Isso convive... Porque meu pai era dono do táxi, ainda pagava metade pra ele. Eu trabalhei no táxi de 91... Só também trabalhei um ano, um ano e pouco, 92 e pouco, assim. Depois meu pai... Porque eu pegava... Na época, tinha muito assassinato de motor de táxi. É, assim... Porque meu pai tinha medo... De trabalhar à noite. Não, não. Não, eu não queria que eu trabalhasse. Meu pai já não trabalhava a noite. Então, é o seguinte. Eu tinha que pegar o carro dele seis da manhã e devolver seis da tarde. Ele morava em bom sucesso. Eu já morava aqui no centro. Ele não confiava em deixar o carro comigo, porque ele achava que eu ia trabalhar. E eu ia mesmo. Então, assim, imagina. Eu tava com 22... 21, 22 anos. Então, eu tinha uma disposição enorme. Eu fazia um salário... Porque, assim... Um salário mínimo por dia hoje é uma grana. Imagina, em 91, 92. Nossa. E um garoto. E pra quem entregava jornal e era Batman? Mas, quando eu entregava jornal, eu ganhava, no caso da Folha de São Paulo, era de 10 a 12 salários mínimos. Não era... Pra mim, na época, também não era pouco, não. Meu Deus, não. E trabalhava de quatro da manhã até cinco e meia. Era uma hora e meia por dia. Só que era de segunda a segunda também. Sábado, domingo, Natal, Carnaval, é tudo. Tudo. A imprensa, né? Você já tava ali permeando com a imprensa. Não, e quando eu crio o Afrorreg, eu começo com o jornal, né? Por isso que eu quero saber. Da onde que vira essa história? Porque o seu talento nato para se relacionar com todos os tipos de pessoas, a gente já sabe e você já deu a dica que você acha que é da sua espiritualidade. Mas, da onde vem essa história? Quero criar o Afrorreg. O que é o Afrorreg? Como nasceu? Como pensou? Você lembra o start da história? Claro. Então, não sei se eu te contar uma coisa que isso quase ninguém sabe. Eu já fiquei detido, preso em todas as delegacias de Copacabana e Tijuca. Todas. Eu conheci a carceragem. Não, porque eu roubei. Não, porque eu já fiquei. Porque eu brigava muito na rua. Sou de uma geração, talvez a última geração que brigava na rua. Eu sou da primeira geração de baile funk. Que você não sabia os nomes das músicas. Como a gente não sabia o nome de música, por exemplo, tinha uma música que falava uma expressão em inglês. A gente falava, ah, Melodo Fantasma, Melodo Tomate, Melodíssimo, Melodo Aquilo. Sou assim, tipo... Lá atrászão. Lá atrás mesmo. E já tinha essa coisa de porrada. Já tinha essa coisa de você querer ter autoestima. Lado A, lá do B? Eu sou antes. Antes do lado A, lá do B? Bem antes. Então, assim, eu ia muito para baile. Porque, como eu sou de Ramos, meu pai namorava em Bom Cesso, eu ia para o baile do Bom Cesso. Eu ia para o Paranhos. Eu ia para o Magnat. Eu ia para o Mackenzie. CCP de Pilares, que eram lugares que já tinham muita pancadaria. Mas não era ainda o que era a geração dos anos 90. Isso era a geração dos anos 80. É, nós não estamos falando da ideia de lá do A, lá do B, nada de Claudinho Bochecha, nada de... Não, não, não. Não se tocava música em português. Era só meio... A música em inglês, é. Cash Box, Furacão 2000, A Cova, Tropicalia. Era, sabe, assim... E vocês sabiam falar em inglês? Não. Então, por exemplo, a música falava... You touch tomate. A gente falava melô do tomate. Aí a música tinha... Uh, não sei o quê. Melô do fantasma. Ah, não sei o quê. Então, assim... Tinha um latido, melô do cachorro. Porque não se sabia falar em inglês. E nem os próprios... Você tinha os radialistas, né? Tinha os programas de televisão. E eles não falavam os nomes também. Porque tinha uma concorrência de... Um DJ que tinha um disco vinil, e eram discos importados. Eles não falavam o nome para outra equipe de som não saber. Aí vinha o nome das melôs. Ah, daí nascem as melôs. E por que a história da briga? Então, tinha uma coisa, né? De galera, de pichação também. Já tinha a coisa da pichação. Gangue. Na época era gangue, mas não era gangue que é considerado hoje. Então, tinha uma coisa de galera. Você acabava brigando. Eu... Você me chamou de chuloso, disso e daquilo. Mas, na época, era um pouquinho feio, né? Então, assim... Não, mas você é mega estiloso. Não, então. Mas, na época, era feio. Você tá com uma unha azul. Me vestia mal. E etc. Então, assim, a forma que tinha a coisa da autoestima era balifunk, briga, confusão, coisa e tal. Isso quantos anos? Ah, eu tinha... Eu cheguei a me envolver com essas confusões entre 14 e 18 anos. Meu Deus, a testosterona aqui, ó. Nascendo. Digo assim, eu já ia em bali antes. Mas, assim, essa coisa... Porque, por exemplo, às vezes a gente tava... Tinha muito preconceito também. Às vezes eu já fui... Eu já fiquei em encarceragem porque eu tinha um cabelo enrolado grande. Então, assim, a polícia... Se a polícia hoje é chamada de racista, de preconceituosa naquela época... Pô! Então, ainda tinha... Ainda era um período da ditadura. Né? A gente tava ainda na ditadura. Resquício, sim. Não, ainda era ditadura. Anos 80 que ano? Começa anos 80. Não, 80, 81, 82. Ah, ditadura ainda. Não tinha ainda nem eleição tão credo. Não. Aí é 84, 85. Caraca! Tu pega a mercura ali. E 86, por exemplo, eu, assim... Eu lembro... Mas você tinha consciência política já? Zero. Nenhuma? Zero. Você nem sabia ditadura? Nada disso? Não sabia. Tinha uma coisa militar, mas não tinha noção do que que era. Teoricamente, a gente achava... Achava o Figueiredo... Ah, presidente... Eu peguei a época do... Eu lembro do Médici. Lembro do... Não, perdão. Médici não. Eu lembro do Geisel. Do Geisel... Final da década de 70. E lembro do Figueiredo. Porra, assim, o Figueiredo era um cara que tinha uma... Era uma figura... Assim, era aparente desses militares todos, digamos que era o... Estou falando com a visão do passado, né? Ah, que era um presidente. Tinha até música. Figueiredo. Figueiredo. Eu lembro disso. Figueiredo. Figueiredo. Então, eu dançava. Também o povo estava... Também ele já estava quase batendo a porta da saída, graças a Deus, né? Aí você vem com toda essa consciência, tira porrada e bomba, vai, briga, tal. Eu quero saber de onde nasce o Afroreg. Então, aí, em 1992, tem uma... Eu fazia festa de funk. Em 1992, teve uma arrastão da praia do Arpoador. Sim. Que, inclusive, tem muito a ver com a minha história do Afroreg. Eu não sabia na época, mas era o pessoal de Vigalho Geral e Praia de Lucas. Eu nunca tinha ido aqui em um dos dois lugares. Gente, eu achei que você conhecia todas as favelas. Não, não, não. Nessa época, não. Não? Nessa época, eu conhecia o Morro da Mineira, o Morro de São Carlos, onde eu morava ali. Centro e Ramos, onde tinha... Não, mas essa favela de Ramos eu não frequentava. Favela de Ramos, não. Não, frequentava as favelas, assim, frequentava mais ou menos. Favela de Providência, São Carlos, Zinco, Mineira, Morro da Coroa, ali em Santa Tereza. Pegando um tráfico ainda meio que assistencialista, de famílias. Mas eu não tinha relação com tráfico. Mas eles mandavam já igual... Não. Não mandavam igual a gente viu? Ó, eu morei... Então, eu morei no centro, mas eu morei no asfalto. E aí, nessa região que eu morava, era a região que tinha a marginalidade, jogatina, jogo do bicho muito presente. O submundo mesmo, aquela coisa. É, muita prostituição. E assim, a relação que a gente tinha com a prostituição era de muito respeito, porque muitas eram mães dos meus amigos e a gente tinha muito respeito. Não olhava assim, ah, essa mulher... Não, e te digo mesmo, muitas confusões que eu me meti, eu fui salvo por elas. Matriarcas. Sim. Muito respeito e, tipo assim, cara... Por exemplo, a minha mãe não era prostituta, mas quem era filho de prostituta, a gente não podia mandar nem a puta que pariu, eu ia chamar de filho da puta. Caraca. Eu poderia ser chamado de filho da puta porque a minha mãe não era. Cara, era todo um respeito muito grande. Todo um protocolo. Aprendi muito, assim, essa questão de hierarquia, de respeito. Muitas delas eram casadas com policiais, que era uma outra coisa que era muito doida, né? Assim, caramba, mulher... Casada com policial e prostituta. E, assim, e, ao mesmo tempo, acho que eu convivi, né, que eram mães de amigos, ou mesmo na rua, que eu estava na rua, eu estava trabalhando na rua, assim, cara, não se falava de sexo, se falava de qualquer coisa, assim, e muito carinho, muito respeito. Às vezes, elas pagavam, porque o garoto pagava lanche para a gente, sem interesse, não tinha sem interesse. Ah, não, está pagando, porque tem nada em troca. Não tinha sexualização nessa relação? Não. Zé, eu tenho muita curiosidade sobre a sua história, porque você é um cara muito, muito... permeando e lembrando, imaginando você diante desse mundo, num centro de Rio de Janeiro, completamente diferente. O garoto que buscava a cocaína para o cunhado que ele tinha como herói. Nunca usar nada, nunca ter tido nada, e visto tudo. E daí vem os arrastões que você falou de 92. Aí tem um arrastão, eu tinha vendido uma festa, eu estava fazendo uma festa de funk, e aí eu tive que... Aí, na época, o governador era o Leonel Brizola, e aí há uma proibição de bailes funk nos clubes, porque não existia baile funk em favela, baile funk era nos clubes. Sim. Quando vem essa proibição, simplesmente o governo joga, obriga a ter baile, é para a favela. E aí eu lembro que eu já tinha vendido os ingressos na minha festa, e aí eu não... Como é que eu faço? Eu vendi os ingressos, aí toquei reggae, porque eu nem gostava. E aí todo mundo... A festa lotava, todo mundo... Todo mundo queria funk. Todo mundo puto, né? Mas não podia, era proibido. E aí eu me interessei pelo reggae, e aí uma pessoa que eu conheci, que era o Clássico Pascoal, ele me apresentou... Porra, eu não conhecia nada de Bob Malley, Peter Tosh, Bunny Weller, nada. Me mostrou assim. E aí, o que dá virada na minha vida é quando ele me apresentou o Holodum, as músicas, né? Aí quando eu ouço Faraó e Revolta do Holodum, a minha cabeça vira o Ecléopatra. Que é uma coisa linda. Ecléopatra era preta. Eu via Elizabeth Taylor, branca de olho azul. Aí eu começo a ganhar tal da consciência. Ah. Com o Holodum, ouvindo os LPs, era vinil, não era nem CD, do Holodum. Aí estamos falando de quê? De 1992. Nós estamos falando do começo, onde vem o Axé, onde vem a lambada, tá no áudio com o Caoma, onde a Bahia começa a aparecer pra gente. Mas pra mim, eu curtia o Holodum. Sim. Que eram aquelas músicas antropológicas, históricas e tal. E aí tem uma virada na minha cabeça também. Um pouco antes também, eu passo a ter uma conexão muito forte com uma divindade hindu chamada Shiva, que é o deus da destruição e da transformação. É o deus do quê? É o deus da transformação e da destruição. Só que a gente não pode entender a destruição pelo olhar ocidentalizado. O olhar orientalizado, que é a transmutação. Que é mudança, transformar. Exatamente. Que é alquimia. Então, assim, ali também me conectei muito com essa divindade. Eu já tinha uma relação forte também com o Nacional de Fátima, com o Arcanjo Miguel, com o Ogum, com o Xangô. Sempre tive esse lado eclético. Sincretista total. Desde novo. E aí, quando tem essa proibição de fazer essa festa de reggae, eu falei, só de sacanagem fazer agora uma festa oficial de reggae. Aí eu crio a primeira rasta reggae dance em outubro de 1992. E aí, na sequência, eu e um grupo de pessoas criamos o jornal Afro Reggae Notícias. O Jornal sai no dia 21 de janeiro de 1993. E aí vem a história do Afro Reggae e começa com o jornal. E tinha uma pessoa que não era jornalista, mas ele trabalhava, ele era fotógrafo, então o cara tinha uma noção de jornal. O jornal é simples, né? Só que esse cara, ele vai morar em Marabá, no Pará, e todo mundo, eu era o mais novo do grupo, todo mundo era muito ocupado, sobrou para mim e eu tive, falei, vou botar esse jornal para andar. Como é que eu conseguia dinheiro para o jornal? Fazendo o que eu fazia, eu ia fazer festa, eu fazia festa e arrecadava dinheiro com essas festas para podermos produzir o jornal. Quem que era o público desse jornal? O público que curtia reggae, curtia o axé, aí depois a gente começou a botar um pouco do rap, entendeu? Não do funk. Mesmo eu sendo original de baile funk, eu não trabalhava assim, naquele momento da minha vida, não tinha funk. E onde você produzia isso? Quem produzia conteúdo? O que que se colocava? O que que se falava? Você começou a ter essa consciência de lugar de fala e de consciência negra a partir daí e dessa exclusão, escrevendo esse jornal, ajudando a fornecer esse jornal? Eu e um grupo de pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que me ajudou muito que depois fundou o Rapa, foi o Marcelo Iuca. Marcelo Iuca. Iuca era voluntária no jornal, a Mônica Cavalcante também, que depois foi passando em mim. Assim, muitas pessoas... Mas o Iuca já era o Iuca? Não. Não? Ele era o Iuca do KMD, já saiu do KMD5, que era uma banda baixada da Fluminense. Quem produziu o primeiro show do Rapa, que o nome era Conexão Xangô, fui eu. Foi você. É. Já começa a estrela. Era Conexão Xangô. Não, mas só que ninguém foi no show, né? Era vazio. Conexão Xangô, aí virou Cão Careca, aí depois virou Rapa. Mas já era o Falcão como vocalista ou não? No Conexão Xangô... No início não, depois era o Falcão. Eu conheci o Falcão com cabelo igual o meu, raspado, usando calça de tergal e camisa pro dentro da calça. Não, mentira. Você não tem foto disso? Eu acho que eu tenho. E ele ele trabalhava num laboratório, dirigia uma fiorina. Meu Deus! Era. Nessa época, o Rapa, né? Os líderes do Rapa eram o Marcelo Iuca e o Nelson Meirelles. Lembrando que o Marcelo Iuca tem toda uma história difícil depois, né? Sofrida depois. O Marcelo Iuca sofre um assalto. Na verdade, ele não. Não, ele não. Ele reage a uma... Ele vê uma pessoa, uma mulher sendo assaltada, joga o carro em cima. Exatamente. Depois ele fica numa cadeira de rodas e depois, infelizmente, ele faleceu. E não tem muito tempo isso. Esse é o Marcelo Iuca, mas vale você pesquisar aí. Agora, você falou lá atrás, e minha cabeça não esquece, dos arrastões. O que eu ainda não liguei o arrastão? O arrastão na Praia do Arpoador foi o encontro de galeras de Vigário Geral e Praia de Lucas que já eram favelas inimigas. Mas eram uma galera, os moradores. E aí, por causa, foi denominado pela imprensa como uma arrastão ligada a funkeiros. O governador Leonel de Moura Brizola proíbe os bailes funk porque aqueles funkeiros geram violência. Aquela imagem de todo mundo levando aquilo na Praia do Arpoador. E aí, o que acontece? Os bailes funk são proibidos nos clubes porque bailes funk era em clube, não era em favela. E aí, vai pra favela. Vai pra favela. E eu sou impactado porque eu fazia festa de funk e o funk ficando proibido. Eu já tinha vendido os ingressos e toquei reggae. Todo mundo, porra, eu paguei, mas só que se eu tocasse o equipamento era prendido. Ah, agora eu entendi. E aí nasce o Afro-Reggae. E daí, de quando? Depois a gente faz uma outra festa de reggae chamada Primeira Rasta Reggae Dance. Desta festa, a gente cria um jornal chamado Afro-Reggae em 93, janeiro de 93. E desde quando um Afro-Reggae, que é um jornal, como se fosse um Voz das Comunidades, que foi criado depois, Voz das Comunidades. Tem um pai, gente. É o Afro-Reggae News. Era Afro-Reggae Notícias. Era Afro-Reggae Notícias? Sim. Já que a gente não estava falando de um povo que não sabia, não tinha nem noção desse inglês ainda. Era muito... A acessibilidade absurda. E aí, quando que entra o lado social de ser a ponte? Porque você é a ponte, na minha cabeça, mais forte que eu conheço entre, nas últimas décadas, as comunidades, as favelas e o asfalto. Então, aí, em 93, a gente, o jornal estava com uma tiragem na época de 10 mil exemplares. A gente rodava na gráfica do Sindespreve, que é o Sindicato de Previdência Social, que fica ainda, acho que na Joaquim Silva. A gente ficava lá. E a sede do Afro-Reggae ainda? Não tinha nenhuma. A sede do Afro-Reggae, a gente usava o espaço do CEAP, que era o Sindicato de Retipulação de Polação Marginalizada. A gente era duro. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu estou tentando entender como você fazia esse jornal. Então, a gente fazia que eu fazia as festas. Tinha uns anunciantezinhos também. E o Sindespreve ajudava. E ali já tinha um empreendedorzinho nascendo. Tinha uma galera, não era só eu, não. Eu acabei virando líder, mas eu não era o líder antes. E aí a coisa foi fluindo. E aí tinha uma pessoa que já faleceu, que era o Deleide Acari, que eu queria no CEAP. Na época, o CEAP era do Ivanir dos Santos, do Babalaô. Na época, ele não era Babalaô. Ele não era Babalaô, o Ivanir dos Santos. Um beijo, amo! Só que já era a maior ONG do movimento negro do Brasil. Tipo, o Daniele Mitterrand, que era esposa do Mitterrand, que era presidente da França, frequentava o CEAP. Fechava a LAP inteira. O Ivanir foi, talvez, um de maiores empreendedores sociais do Brasil. As pessoas não têm noção do Ivanir, do tamanho dele. Não, não têm. A história dele é incrível. E aí ele me cedeu espaço lá e frequentava todo mundo. Quando não teve a chacina, vou até falar como eu cheguei em Vigar Geral, porque eu falava do CEAP. Mas, antes de falar disso, é o seguinte. Aí o Delay, que era um ativista social de Acari, pegava, ia anunciar, pegava os jornais. E aí ele levava para Acari, distribuía. Só que ele falava, ó, vocês têm uma semana para ler. E pegava de volta. E botava em outras pessoas. Ele começou a fazer isso. Um dia ele me convidou para ir a Acari. Já tinha as mães de Acari. Você lembra da história? Sim, tinha as mães de Acari, as mulheres que tiveram os assassinatos. Exatamente. Então, assim, aí eu falei, cara, eu tive uma ideia lá. Eu falei, porra, podia fazer um trabalho social. E tirar os moleques do tráfico. Naquela época, eu vou te falar que nem isso, eu fui muito visionário. Porque naquela época, todo mundo só falava de meninos de rua. As ONGs todas só trabalhavam meninos de rua. Eu falei, porra, eu vou fazer um trabalho para tirar as crianças do tráfico. Ninguém falava disso. Então, não tive essa ideia. E queria fazer em Acari. Só que acontece, em julho de 93, a chacina da Candelária, que foram meninos de rua. Em agosto, a chacina de vigário. E tudo ia para o CEAP. E aí, o Ivanir fala assim, vamos fazer uma ação em vigário geral. Primeira vez que eu vou a vigário geral. Eu nem sabia do arrastão que foi o pessoal de vigário, tá? Soube disso depois. Chega em vigário geral. Era o QG, do Comando Vermelho. Era a favela mais emblemática. Que tinha, assim, todos os grandes ícones do crime estavam em vigário geral. A indústria do sequestro do vigário geral. Era o QG. Era uma favela pequenininha. Início da década de 90. Em 93. 93. Uma praça com uma arruela de comércio. E a partir dali já subia tráfico. Onde teve a chacina? Na verdade, teve uma... Onde começou a confusão foi quando mataram quatro policiais lá de fora. Sim, daí elas sobem. Isso. Daí tem a chacina. Curiosamente, a chacina acontece num dia histórico para o Brasil, quando o Brasil nunca tinha perdido nas eliminatórias, a seleção de futebol. Perdeu por 2 a 0 contra a Bolívia, lá em La Paz. E aí foi quando o Brasil ganhou de 6 a 0. Mesmo que eles entraram de mão dada lá nos aflitos, coisa e tal. Então, estava todo mundo comemorando. Aí teve policiais militares, cavalos corredores que foram lá. Sim. Mataram 21 pessoas inocentes. Não eram 21 bandidos. E dentro de casa, aquelas cenas horrorosas, corpos arrastados. Oito pessoas da mesma família. Oito pessoas da mesma família. E família, inclusive essa família era uma família evangélica. Então, assim, e aí a gente vai para lá. Só que lá era um lugar que todo mundo tinha medo. Hostil demais. Aí que está, não era hostil. Jura? Não, não era hostil. A gente está falando do QG do Comando Vermelho logo após. Era um lugar que, tanto é que eu era de fora e fui muito bem recebido. Quem que era a liderança naquela época? O Negão, que era um ícone. Era o cara mais procurado do Rio de Janeiro. E você entrava e falava com ele normal ou não? Não, não tinha nem contato. Não tinha contato. com ele depois, né? Então, assim, nós fomos parar lá. Aí tinham quatro jovens, que era uma coisa chamada Moucoviz, que era o Movimento Comunitário de Vigado em Geral. Um deles, o Caio Ferraz, que depois criou a Casa da Paz, que é um gênio. Esse cara hoje está em Boston, mas é um gênio. É uma... Eu considero assim, uma derrota para o ativismo social. o Caio, ele foi ameaçado de morte nos anos 90 ainda, não lembro bem o ano, se foi em 96 ou 97. Ele foi morar fora do Brasil. Para mim, isso foi uma das maiores derrotas. O Caio é um gênio. Não era, não. Ele é um gênio. Caio Ferraz. Hoje ele é empreendedor lá em Boston, trabalha com construção, sociólogo. O primeiro cara que se formou na faculdade na favela, na universidade pública, inclusive. Então, assim, fui parar lá e começamos a fazer várias ações, né? Várias ações e todo mundo muito carente, mas essa carência que eu falo agora não é aquela coisa que as pessoas falam que é comunidade carente. Não. Ali tinha uma carência de visibilidade. De ser visto. De ser ouvido. Tinha isso. Uma carência que existe. Só que as pessoas muito bem resolvidas, pessoas muito felizes, pessoas trabalhadoras, pessoas... Então, assim, para mim, eu era uma pessoa completamente inexperiente na área social. Aí tive uma ideia de fazer uma oficina de reciclagem de lixo, artesanato, depois percussão, depois dança. E aí, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar lá. Eu não tinha relação com o Flávio Negão. Não tinha. Mas conheci, mas não tinha relação com ele. Mas como você entrava lá? Pelo social? Qualquer um entrava. É porque isso era um mito que eu não podia entrar. Como é um mito até hoje. Qualquer um pode entrar. Uma coisa é a seguinte. Vamos lá. Mesmo os dias atuais. Se a pessoa for lá, a pessoa vai ganhar tiro. Não vai ganhar tiro. Em nenhum lugar. Isso é mentira. Não, mas olha só. A gente está falando de você mediar as pessoas te fazerem shows lá. Não, mas nessa época eu não era mediador. Nessa época não tinha isso. Nessa época não era um zé ninguém. Ninguém sabia nem quem eu era. Mas nessa época, então, é diferente da época que a gente pega que tem que mediar para entrar. Não tem... Vamos lá. Uma coisa é mediar. Exemplo, tá? Um show. Não, mas vou chegar no show, então. Porque você quer essa coisa cronológica. Então, assim. Então, eu ia lá. Não tinha autorização do tráfico. Só que acontecia. A gente estava... Não tinha sede. Não tinha nada. Então, a gente estava dando aula de percussão para as crianças na rua e dançava na rua. Na rua mesmo. Em frente à passarela verde. Que era um ícone. Ainda é um ícone hoje. Aí, porra. Tinha tiroteio. O tráfico atirava, a polícia atirava. A gente tinha que correr com os instrumentos com as crianças. O tráfico parou de atirar, porque a gente estava no meio. Depois, a polícia parou de atirar. Foi a primeira vez que eu mediei sem saber o que era mediação. A polícia passou a respeitar aquele trabalho. Entendeu? Porque antes, a polícia atirava mesmo com as crianças lá no meio da rua. A polícia parou de atirar também. Nem o tráfico atirava e nem a polícia atirava. E, porra, a coisa foi tomando um volume. O jornal também foi crescendo. E aí, a gente fala, cara, a gente tem que tirar a Vigário Geral das páginas policiais e botar nos cadernos de cultura. E como é que a gente fez isso? Eu convidei a Regina Cazé e o Caetano Veloso para serem os padrinhos da oficina de percussão e dança. Como você chega neles? Batendo na porta. Como que bate na porta do Caetano Veloso? A Paula Lavini deixou? Eu não conhecia a Paula nessa época. É mais difícil do que encontrar o Flávio Negão. Quando a Paula entra na minha vida, a gente cresce pra caralho. Porque... Ela é uma visionária também. Porque ela virou pra mim... Mas eu conheço a Paula anos depois. Ela vira pra mim e fala assim... Ele é o padrinho. Eu sou a padrinha. A padrinha. E ela era a padrinha mesmo. Quando ela gosta... Cara, e ela... Ela abraça. Eu só tenho a agradecê-la já, a Paula. Aí você faz toque, 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 Regina Cazé, Caetano Veloso... Primeiro eu fui na Regina. Porque é o seguinte... Tinha uma figura chamada... Eu tive dois gurus na minha vida. Um chamado Lorenzo Anetti. Um padre italiano. Um cara que me ensinou a pensar o social. Um padre. Isso depois da ONG. É, um ex-padre. Estava numa ONG chamada Faze. E a Cléa Silveira. Eles são os meus gurus na área social. E eu tive um outro guru na área cultural chamado o Ali Salomão. Que era um outro gênio. A música Vapor Barato foi ele que compôs na Pragaura. Depois o Rafa regravou. Então, era um gênio. Era um cara também do tropicalismo. Coisa e tal. Esse cara me abraça. Os dois me abraçam. Só que um me abraça na área social. O outro na área cultural. E o Ali era um escritor. Então, quando tinha alguma... Muitas vezes ele tinha uma... Ia lançar um livro. Porra, ia a nata. Todo mundo, você pode imaginar, ia. Essa galera, né? Da elite, da elite, da elite cultural. E aí ele virava, às vezes, assim, exemplo, eu lembro ele chegando para o irmão do Viana ou para a Heloísa Buarque de Holanda ou para o Gil. Você conhece o Júnior do Afroreg? Eu não conhecia. Não. Como você não conhece? Ele tinha... Esse cara é o maior empreendedor social da favela, não sei o quê. Mas não saia matéria comigo. Não sei nada, mas o cara ia saber. E aí ele começou a criar esse nível. Ele começou a te... Ele foi ter um marketing. Foi meu marketing. E aí... Aí eu cruzo com a Regina. Cruzo com o Caetano nos eventos do Ali. E aí, cara, eu fui na cara de pau e bati na porta mesmo. É verdade. Eu bati na porta, descobri telefone. Entendeu? Eu entregava jornal na casa dele. Eu que entregava. Eu fazia o jornal e entregava. Eu não era entregador do jornal. Então eu ia entregar. Regina, eu queria fazer uma matéria com você. Porque a Regina tem toda uma história social, cultural, né? E com cultura negra também. E aí eu fiz essa matéria com ela, se não me engano, em 94. E aí eu falei, cara, eu queria te convidar para o Semadrinha do Afro Reggae e o Caetano do Padrinho. Ela falou, quer que eu fale com ele? Eu falei, não, deixa que eu fale. Mas você pode reforçar, mas eu vou falar. E eu lembro que ele morava na rua João Lira, se não me engano, era 131 na época. Eu fui lá, cara, na cara de pau. E ele topou. Quem atende a porta? Não, eu não lembro, mas não foi ele. Nem a Paula. E ele estava lá e ele falou, ok, ok, meu irmão. Não, 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 mas eu avisei. Ah, tá. Eu consegui o telefone. Agradeço, meu irmão. Não, na verdade, ele tinha uma empresária chamada Ivone Salgado e ela falou assim... Muito conhecida no meio. Ela virou para mim e falou assim... Bem forte, bem rígida. Ah, isso mesmo. Ela virou para mim e falou assim... Esse negócio de Caetano, favela, me explica o que você quer. Aí eu virei e falei assim, pô, dona Ivone, é para ele ir padrinhar. Mas o que você quer? O que você quer? Você quer dinheiro? Não, eu só quero que ele vá no dia do evento. Só isso? Só se a senhora deixar? Meu filho, quem sou eu para mandar em Caetano? Ele já falou que vai. Eu só quero saber o que você quer. Mas depois ela ficou muito carinha. Ela foi muito parceira. Todo mundo foi muito parceiro. E aí fizemos esse batizado. Foi capa do Jornal Dia. Na época, o Jornal Dia... Onde foi o evento? Na favela de Idade Geral. Lá dentro. Uma quadra, num campo. E aí, na época, o Jornal Dia tinha uma tiragem maior do que é Globo, Jornal do Brasil. Todos os jornais deram matéria. O dia foi capa. O dia foi capa. Porra, você é capa do dia naquela época. Estou falando de 95. Porra, cara. Porra, não deu outra. Vamos parar no programa do Jô Soares, no SBT. Porra, você empujou. Porque uma coisa, assim, não desmerecendo, que eu fiz o Jô quatro vezes e fiz três vezes na Globo. O Jô do SBT não era o Jô da Globo. Não. Era uma outra parada. Era. E era São Paulo, coisa e tal. Cara, primeira vez que a molecada viajou de avião. Foi pra São Paulo, coisa e tal. Então, porra, a gente foi parar no Jô, cara. O Afroregno Jô Soares. É, 95. Porra, foi um negócio, assim, que, cara, vou te falar assim, mudou a vida da gente ali. E o Jô muito carinhoso, muito generoso, muito parceiro. E aí você começa a ser essa questão cultural dentro das comunidades com o social. E, ao mesmo tempo, com o discurso de tirar a criança do tráfico. É isso que eu ia voltar. Você continuou com isso? Discurso. E, assim, e aí com muitas pessoas ajudando. Por exemplo, eu brinco com o mestre Zônio Ventura, que ele foi meu descobridor também. Porque ele é o cara que... O primeiro evento que eu fiz em Vigário em 94 foi quando ele decidiu fazer o Cidade Partida. Não por causa do meu evento, mas ele estava frequentando o Navigário e coisa e tal. Então, assim, Zônio Ventura, Manuel Ribeiro, que era um cara que, na época, era da Caixa Econômica Federal, era um arquiteto. Aí começou, cara, a ter o próprio... Não só pessoas conhecidas como gente com dinheiro, né? Não, eles não botaram dinheiro, não. Mas gente que tinha um métier de um... Não entrou o dinheiro. O dinheiro entrou por essa ONG chamada FASE. E vou te falar o valor que entrou. Dois mil reais. Dois mil reais. É assim que começa. E pra gente era dinheiro pra caralho. E o jornal... Aí eu falava pro Manuel, Manuel, pede pra Caixa botar um anúncio no jornal. Então, um anúncio da Caixa no jornal, que era a página inteira, pô, pagou três edições do jornal. Caraca. Aí começa nesse sentido, né? Desse network e coisa e tal. E visibilidade. Até que aí, mais ou menos, aí já chegando em 90... Aí a gente compra um barraco, começa a fazer como sede. E vigário. E vigário. Cara, e aí a Globo começa a divulgar a gente. Quando a Globo começa a divulgar a gente, é outra parada. Aí, não conhecia ninguém lá. Mas começou a divulgar a gente. Aí eu lembro do Vinícius Dono, ela indo lá, que... Repórter. Repórter que na época... Não, porque assim, um repórter da Globo nos anos 80, 90... Não, e o Vinícius Dono lá, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, a falicina ali em Hungria. Cara, começa. Todo mundo queria curiosidade de você. Tudo que o afro... É, e na época fax, você mandava fax com pauta, coisa e tal. Eu mesmo mandava, eu mesmo criava os releases, eu mesmo começava... Você criava a pauta pra eles irem lá? Então, eu... Porra, essa pauta era maravilhosa, porque assim, você tava mudando a vida de jovens de uma favela que era o QG da maior fax. Porque na época, vigário, assim, essa coisa do comando vermelho, você não falava em PCC, você falava, né, você falava muito comando vermelho. O PCC vem depois, né? Não, não é a maior facção. Como é que esse cara consegue? Então rodou, tá feio ou tá bonito? Seu discurso é tirar os meninos do tráfico. A partir do momento que você fala tirar os meninos do tráfico e tem a maior emissora do Brasil te dando foco, é você mostrar que o tráfico é o vilão da história. Não. Não, pelo contrário, todos os traficantes queriam que os filhos entrassem e não seguiam esse caminho deles. Todos, unanimidade. Nunca tive uma resistência do tráfico em 31 anos do Afro-Reg. Se o tráfico quisesse impedir, era no pé-teleco. Nunca. Pelo contrário. Eu vou te contar uma história de 1998. A gente foi tocar na Copa do Mundo da França. A gente tinha uma ONG brasileira com uma ONG holandesa que convidou a gente. Uma furada da história, a gente ficou horroroso, a gente foi pra França mas acabou não tocando na Copa, uma confusão. A questão é que nós, 43 pessoas do Afro-Reg foram pra França. Se tivesse 44, tinha um garoto que iria e esse garoto não foi, chamado Bebel. E quando eu... A gente fica três meses na Europa fazendo turnê, show e tal. Quando eu volto pro Brasil, eu recebo um fax que o Bebel tava no tráfico. Pra mim, aquilo foi tristeza, né? Quando eu chego, aí eu chego eu em 98. Fiquei três meses na Europa. Pô, com os óculos que ninguém tinha. Com as roupas que ninguém tinha. Um estilo europeusado. Não, não. Um estilo urbano. Uma coisa global. Era produtos assim, da Jordan, da Nike, não sei o quê, que não vendia. Não chegava no Brasil. E aí, quando eu... Porra, vou pegar o Bebel. Quando eu chego em Vigário, ele me vê... Ele tava na boca. Ele me vê... Larga o fuzil do tamanho respeito que ele tinha por mim. Eu corro atrás dele, derrubo ele e começo a dar esporro porque o pai dele, a mãe, foi assassinada pelo tráfico. Eu falei, cara, é inacreditável como é que você, ter um pai e a mãe assassinada pelo tráfico, tá na boca de fumo. Eu não aceito isso. Você não pode aceitar isso. Tô dando esporro nisso. Passa o chefe do tráfico na hora. Tá vivo esse cara. Tirei do tráfico. O Bebel. Não. O chefe. E aí, ele vira pra mim, o nome dele é João Raul. Era um traficante diferenciado, né? O cara só ouvia Raul Seixas. Por isso que é Raul. Não ouvia funk. Ele era Raul Seixas. Gente, o submundo é muito louco mesmo. E aí, ele vira pra mim, ele tá passando com um R15, com segurança. Fala, Junior, você incomoda? Nem sabia o que ele queria fazer. Eu falei, não. Ele falou assim, quiser eu ter a oportunidade que ele tá te dando, estaria carregando isso aqui hoje. Ele só falou isso. E foi embora. E aí, esse garoto, eu falei, caralho, eu dando esporro, mas o cara, eu exemplo. Eu viro na hora e falo pra esse garoto assim, nós já tínhamos um trabalho no Morro do Cantagalo, né? Em Ipanema. Com circo, uma escolinha de circo que a Freg tinha, em parceria com o Cirque de Soleil. Aí, eu virei, eu pulei essa parte, né? Pra gente poder andar assim. Inclusive, quando eu vou pro Canadá em 96, a convite do Betinho. É. Eu ídolo. Betinho me bota pra ir pro Canadá em 96, vou palestrar. Eu e Lula. Presidente Lula. Que na época, né? Era. Eu e Lula. Betinho me colocou na cara do gol. E lá eu conheço o Paul Laporte, que era um cara de uma fundação chamada Genèse Dumont. E depois esse cara vai pro Cirque de Soleil e a ideia era montar trabalho social de circo. Nossa, mas a vida vai te levando por uns caminhos bons de relacionamento demais. De sorte também. Nossa, é? Betinho me abraçou. Aí, em 97... Não, em 95 eu queria... Em 96 a gente cria esse grupo. Aí eu chego pra esse garoto. O Bebel? Bebel. E ele fala assim, Bebel, tu tem maior talento pra circo. Mentir. Não sabia se tinha. Eu chutei ali na hora. Aí ele jura? Eu falei, não juro não. Porque eu sou muito... Jugar pra mim é uma série. Mas você tem. Ele acreditou em mim. Foi pro Circo. Foi parar no Cirque de Soleil. Virou artista do Cirque de Soleil. Anos depois. Mas por outra história. Aí, eu começo aqui a ter uma boa relação com o tráfico. o tráfico sempre me respeitou muito. O que é uma boa relação com o tráfico? É fazer o que eu quiser na favela. Nunca tive impedimento. Sabe? E qual é a contrapartida disso? Nenhuma. Zero. Nunca te pediram nada? Já pediram muita coisa. Eu não fiz. Mas você não tinha medo de morrer? Não. Na negativa? Não. Não, porque não era uma imposição. Era assim. Porra, cara, que eu posso... Tipo assim, nunca me pediram pra esconder arma, droga. Nunca. Nunca. Era do tipo assim, porra, cara, é tipo se... Por exemplo, uma época até já rolou papo de fazer manifestação, não sei o quê, pra polícia não entrar, eu falei, eu só não participo. Nunca. Você já negava de cara? Nunca. Nunca. Nunca você passou nenhum medo assim, realmente, de verdade. Eu já passei muitos medos dentro da favela, mas é claro que eu entrava com o microfone e atrás da polícia, que era o inimigo deles, que é o inimigo deles. Você permeia nesse mundo há muitos anos. Nunca você passou... Você é bem direta. Um cagaço dentro da favela, em nenhum momento, ou até mesmo de confronto que você ficou no meio. Eu me preparei pra morrer com 16 anos. Depois eu achei que eu ia morrer com 18. Depois eu achei que eu ia morrer com 21, depois com 25. Por que você acha que vai morrer tantas vezes? Não. Porque eu morei no lugar que meus amigos foram mortos. Sim. Eu vi as pessoas morrendo. Então eu com 21 anos de idade... Você achava que já tava no lucro. O cara mais velho, perto de mim, tinha 16 anos, tinha 15 anos. Então assim, mas eu vivi... Meus amigos, alguns entraram pro crime. Alguns foram mortos porque eles estavam juntos e não eram bandidos. E eu cresci no ambiente de prostituição em que a AIDS foi uma bomba atômica. Não se esqueça de que eu morei... Sim. A AIDS, nos anos 80, foi uma bomba atômica. Você via a gente morrer de AIDS também. Derretendo na... Porque, porra, não tinha AZT, é outra parada. Por isso também que eu me identifiquei muito com a causa do Betinho. Sim. Então assim, depois, né? Anos depois. Então assim, eu vou te falar um negócio assim. Eu nunca... Eu já me meti em vários tiroteios. Já mediei muita guerra. Coisas que a imprensa sabe, coisas que a imprensa não sabe. E eu... O que a imprensa não sabe? Ah, muita coisa. 90%. Por exemplo? Cara, eu já tive que... Já teve situações de rolar um papo do tráfico de que numa escola de samba de favela poderia desfilar um carnaval e eu tive que mediar essa história porque a prefeitura me pediu na época. E eu fui mediar isso na Inglaterra, em Londres. Por exemplo. Em Londres? Por que em Londres? Tinha um escritório da Anistia Internacional lá, não tinha no Brasil. Tinha uma pessoa que era muito respeitada pelos criminosos. Esse cara era o Tim. E esse cara, tipo assim, não é aquele... Ele era respeitado pelo trabalho dele e coisa e tal e ele teve um papel importante porque o que acontecia também é que tinha uma questão também de falta de respeito com os presos, sabe? Então tinha toda uma questão... De direitos humanos. De direitos humanos estava sendo desrespeitado. Então assim, tipo, se eles estavam blefando ou não, eu não paguei para ver. Você foi e me negociou? Não, eu fui lá acionar a Anistia, comecei com o Tim, coisa e tal. Eu não fiz isso, por exemplo, a mano do tráfico. Tinha uma questão com a prefeitura também. Eu sei. Mas eu fiz por minha conta. Se você chegava para mim e falava assim, porra, alguma pessoa, algum político, alguma pessoa do governo de viva mediar, já. Se desse merda, a responsabilidade era minha. Eu fui porque eu quis, ninguém me obrigou aí. As pessoas chegavam para você, prefeitos, governadores, eu aprecio... Já... Não, vamos lá. Já aconteceu. Então assim, eu não subi no Alemão porque eu quis em 2010, naquela confusão. Eu estava lá. Eu acabei... Você viu que eu entrei. Eu fui no que entrei antes da polícia entrar. Foi. Como? Já era... Aí, naquela época, em 2010, eu já era o cara do Afra Reg. Já era um popstar do social. Mesmo assim, você estava no maior conflito em que o governo ia ocupar a favela do bandido. E com uma carta para me assassinar. Não sei se você vai lembrar disso. É isso que eu quero chegar. E uma carta para me matar. E eu fui lá falar com um cara, um dos caras que mandou a carta. Você ainda anda com segurança? Não, eu andei desde 2012 a 2017. Como chega essa história para você de uma carta de que querem te matar? Cara, eu estava... Eu lembro que eu estava na Urca. Eu lembro disso. Inclusive, curiosamente, eu estava na Urca ontem. E aí, uma jornalista do estado de São Paulo chega para mim e fala assim... ela me manda... Na época, não sei se foi e-mail. Já tinha Black Bear. Me manda e-mail. A gente usava e-mail o tempo todo naquela época. É. E ela fala assim... Ah, quem não sei o quê. Damaris, o nome dela. Hoje ela está trabalhando... Até hoje tenho contato com ela. Hoje o Médico Sem Fronteiras. E aí ela vira para mim e fala que chegou uma... Não. Chegou uma denúncia da CISPEM. CISPEM, não. DEPEN, que era federal, que queriam matar uma pessoa do Afrorreg. Aí eu falei... Pô, deve ser o Rogério. Eu achei que era o Rogério, que era um cara do Afrorreg. E aí... Não era o Rogério. Mas ela não sabia. Aí depois ela falou... Não. Chegou aqui que era você. Falei... Pô, não. Com certeza não era para mim. Não era o Rogério. Aí ficou aquela coisa. Ficou a coisa no vácuo. Aí passa um tempo... Aí o Alain Tornóvis, que era o chefe da Polícia Civil, conversa comigo e fala... Olha... Temos uma... Ele me relata o conteúdo da carta. Qual era o conteúdo da carta? Falava que era para atacar as UPPs. E... Que... As transferências, é exposital. E aí fala assim... Porra, tem aquele cara lá do Afrorreg que está fortão com o governo. E esse cara, ele hoje está na missão de botar as UPPs nas favelas. Governo Sérgio Cabral. Governo Sérgio Cabral. Eu tinha uma relação maravilhosa. E não era verdade. Eu nem era amigo do Doutorano. E, na verdade, assim... A pessoa que fez isso fez para querer me enfraquecer, para me botar na bola. Na verdade, assim... Esses africantes foram usados por essa pessoa. E aí... Quem é essa pessoa? Ah, já... Você sabe. Você já fez matéria comigo. Eu não vou ficar falando aqui que até já resolvi meu problema com ele já. Mas aí... É... E aí... Vira uma verdade. E... Mas eu tinha certeza que não seria autorizado. A sua morte? Por quê? Porque eu tinha certeza. Porque eu tinha uma relação boa com a família de quem recebeu a carta. Eu tinha certeza. Eu sabia que não ia acontecer nada. Mas eu fiquei puto com quem mandou a carta. Primeiro assim, eu não tinha... Eu fiquei puto com o verdadeiro mandante e com os dois caras que assinaram a carta. Eu tinha uma relação muito boa. Muito boa. mediei muita coisa e um deles, inclusive eu falei, cara, o dia que eu largar, eu vou te ajudar. O outro não queria largar. E aí... Porque a vida toda no Afroreg, a história é largou o tráfico ou cumpriu a pena, vem pra cá que a gente bota você no emprego. A gente dá chance de CLT. E aí o que acontece? Então você tinha essa carta e aí eu já sabia. Isso tudo não tinha acontecido ainda na onda de ataques. Essa carta falava de uma possível onda de ataques. Que teve a ônibus queimando o ônibus, queimando tudo. Sim. Mas não estava acontecendo. Mas aconteceu. Aconteceu. É. Há alguns dias depois. Mas a sua morte não. Aí minha morte não. E aí, quando eu tenho a onda de ataques, o Alan foi muito... Porque o Alan poderia não me falar. É. Mas ele foi muito correto comigo. foi muito... Como era a sua relação com a polícia, sendo que você permeava... Nessa época já era boa pra caralho. Mas assim, a minha... A pessoa que costurou a... Porque até 2004 eu era visto como bandido. Até 2004 você era visto como bandido. Depois você é visto como porta-voz de bandido. Não, não, não. Isso na época eu era visto como porta-voz de bandido. Na verdade é o seguinte, em 2004, o que muda na minha vida? É. O Zuenir Ventura faz um artigo falando de mim, das mediações que eu fazia, coisa e tal. e eu tinha feito um trabalho com a polícia de Minas. Porque o que acontece, a professora Silvia Ramos do SESEC fez uma pesquisa chamada Elemento Suspeito. Por vir um livro. Nessa pesquisa, ela descobriu que eu era a pessoa mais parada em blitz do estado do Rio. E ela quis entender por que eu era tão parada em blitz. Você falou, professora, na época, a cabeça do Júnir é de 2004 e não é de 2024. Tá. Ok? Eu falei, professora, é normal. eu saí tudo quanto é favela de madrugada. Então, o polícia para mesmo. Né? Saia da Vila Vintém. Saia, porra, de Pará de Lucas, de Vigário Geral, de, sabe assim, complexo alemão, complexo... Tem que parar mesmo, na minha cabeça. E aí, né? E aconteceu um fato que me marcou e um dia eu estava na linha vermelha, um tiroteio, assim, aqueles hollywoodianos, né? Todo mundo voltando de ré. Quando eu estou voltando de ré, um policial, ô, 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 tu não, para aí. Eu parei, eu tiro bala comendo. Aí ele vira e fala assim pra mim, tu é daquele bagulho lá, né, mano? De afro-rega. Falei, sou. Aí ele, porra, meu irmão, só faz show pra bandido. Isso em 2004. Esse circuito de shows, de grandes shows em favela, começou em 2001 e era um show por mês. Caetano, Gil Rapa, Cidade Negra, Fernanda Breva, era só artista top. que só fazia show no Canecão. Elite Zona Sul. Não, o Rapa não era Elite Zona Sul na Cidade Negra. todo mundo só Canecão. Mas a favela gostava, né? Mas também fiz Racionais, fiz tudo. Você leva todo mundo. E aí ele fala, você vai chupar bandido, não sei o que? Eu falei, não, eu vou chupar a favela. Mas por que ele não vai chupar a polícia? Aí, me questionando, eu tiro comendo. Eu falei, cara, ele falou assim, vem cá. E o que eu vou te falar agora não era corrupção. porra, tu não tem um CD, um DVD pro polícia, não? Não era corrupção. Porque eu, aí eu falei, caralho, os moleques da favela ficam todos, porra, tem um DVD, tem um CD, não sei o que. Aí eu falei, tenho. Eu tinha três CDs, dei. Aí ele falou assim, três? Nós estamos 20? Eu falei, caralho, cara. E eu achei engraçado. CD de quem? Do Afroreg. Ah, do Afroreg, tá. Aí o chique, engraçado, me liberou, fui embora. procurei a Silvia Ramos, que já tinha feito a pesquisa comigo, com a professora, aconteceu isso aqui comigo. Eu quero fazer um trabalho com a polícia. Ela contra a polícia, eu falei, não, com a polícia. Eu vi naquele policial, contei a história pra ela, parecia um menino da favela. Então eu quero pegar vítimas de violência policial e dar, essas vítimas, darem aula pra polícia de percussão, de dança. E tinha um caso emblemático no Afroreg, que, porra, foi um impacto nacional, que um integrante do Afroreg, que era do Rapa, que era o Paulo Negueba, tinha tomado um tiro de fuzil no pé, teve o pé estraçalhado. Então, assim, cara, o Bial foi fazer matéria com ele no Fantástico. Foi um negócio... Né? Isso foi um pouco antes. Foi antes. Antes do Bial ir pro BBB. Foi um negócio grande. E eu falei, o Paulo Negueba, que a polícia odiava ele, porque caiu... Deu uma confusão. Caiu o comandante, caiu uma vontade de coisa. Foi em 2002 que ele tomou o tiro, o governo Benedito. Aí foi a primeira vez que a gente viu o Caveirão, que a gente chamava de Morcegão. Aí, porra... Eu falei, o Paulo Negueba vai ser o símbolo desse projeto. E o Negueba aceitou? Claro. Ele era do Afroreg. Afroreg tem uma outra... Os garotos têm uma outra visão. Outra visão. Afroreg sabe... Não odeia a polícia. Então, não odeia a polícia. Eu sempre trabalhei isso até hoje. A polícia não é um inimigo. Sempre. E o bandido também não é um inimigo. O inimigo é outro. O inimigo é o sistema. Então, é o seguinte. Aí eu fui e falei isso. Aí ela foi e fez o projeto. Mandamos para a Elizabeth Leeds, que era da Fundação Ford, aprovou na hora. E aí tentamos marcar com o governo do Estado do Rio. Não rolava. Aí um dia, Caetano Veloso convida a gente para tocar na Piazza del Popolo. que é uma praça em Roma. E eu lembro que o recorde dessa praça foi um show do James Taylor com 70 mil pessoas. O Caetano botou 100 mil pessoas. Meu Deus. Eu era amigo do prefeito de Roma, que era o Walter Veltrone. Gente, eu não estou entendendo. Ele visitava a Frag. E o Walter Veltrone... Para o auxiliano da nossa produtora. O cara já passou. Eu não consegui falar ainda sobre Betinho. O cara já passou. Arcanjo Renegado. Não falamos de Arcanjo Renegado. Não falamos de nada. E o cara é amigo do prefeito de Roma. Apenas, migues? Apenas. Amigo mesmo. Aí ele falou, vou levar o Caetano, vou levar vocês. E aí a gente foi. Acabou o show do Afro Reg. A gente abriu o Caetano. Estamos descendo do palco. Garotinho. Caralho, Afro Reg. Puta que o pai... Rosinha é governador. Antony Garotinho. Ah, Antony Garotinho. Estava lá. Antony Garotinho. Já tinha saído a Benedita. Já tinha saído a Benedita. Rosinha é governadora. Ele é secretário de Segurança Pública. Lembra? Ah, sim. Ele é governador. Vamos falar a verdade. Sim, mas a gente tinha um cara de Segurança. Tito Riff. E o Coronel Jorge da Silva. Tito e o Coronel Jorge da Silva acho que já faleciam. Estavam nesse show. Estavam nesse evento. a convite do governo de Roma. Não, eles estavam em Roma. Coincidiu. Não foi por causa do show. Tá. Mas estavam lá. Eu vi ele e falo. Pô, governador, obrigado. Não perdeu a oportunidade. Mandou. Falei, porra, temos um projeto chamado Juventude e Polícia. Aí falei tudo. Ele falou assim, tá aprovadíssimo. O que você precisa de dinheiro? Falei, não, não. O dinheiro tem na Fundação Ford. Jorge, vem cá. Coronel Jorge da Silva. Ele era secretário de Direitos Humanos. Pode armar tudo com o João. Beleza. Aí marcamos uma reunião, coisa e tal. O Coronel Jorge da Silva foi. O Coronel Jorge da Silva faleceu tem alguns anos. Era negro. Super conectado. Foi coronel da PM. O cara é incrível. Também outro gênio. Aí, tava na reunião, coisa e tal. Quando acaba a reunião, ele fala assim, Joane, o garotinho aprovou, topou, mas ele não vai topar o SESEC. Que era da Silva Ramos. Sim. O Luiz Eduardo Soares era perto, amigo dele. Pra entender, né, aquela coisa de, tipo assim, ah, é antipolícia, isso, aquilo, toda aquela coisa. Quem desistiu de hoje? Polícia nem grube, não sei o que coisa. Eu falei, eu não posso tirar eles. Eu criei junto com eles. Aí, um dia, fui convidado pela Secretaria de Defesa Social. Aí passou um tempo, tá? Fui convidado pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais. Lá, o nome não era Segurança Pública, era Defesa Social, pra dar uma palestra. E o Aécio tava nessa palestra também, nesse evento. Aí, cara, eu, tipo, eu entro depois do Aécio, mas o Aécio me assiste. Tava o Flávio Sapori também, que era o subsecretário. E aí, no meio da conversa, eu falo, eles me falam, olha, eu tenho um projeto que eu quentei fazer no Rio, não consegui, coisa e tal. Um dia eu vou tentar fazer, vou tentar ver se a gente consegue. Aí expliquei. Conseguiu em Minas. Eles me convidaram, aí fizemos esse trabalho em Minas Gerais. Foi durante seis anos, foi um mega sucesso. Fez tanto sucesso que o Faustão convidou a gente pra ir pro programa dele. Na época, ele perdia por... Tinha aquela disputa, Gugu e Faustão. E eu tava lá. Na época, a diretora era a Angela Sander. E tinha uma porra de um relógio, um negócio assim. E o que era esse projeto, cara? Tinha uma coisa que era assim, os policiais... Tinha uma coisa assim. A gente montou um negócio, os policiais tocavam, só que depois eles subiam no instrumento dançar. Os policiais? Fardados e armados. E abriam assim a farra dançando, tinha a camisa do Alfredo Reg. Essa brincadeira era pra gente ficar dez minutos no Faustão. Nós ficamos, sei lá, uma hora, porque o relógio disparou lá, que a gente passou o Gugu. Esse é o Ibope, é o Minuto a Minuto. Chama o Minuto a Minuto. E aí é o seguinte... A gente sofre com ele até outros. E aí é o seguinte... Fez tanto sucesso que era pra fazer dez minutos, ficamos uma hora. Aí eu devoro fazer Faustão. Eu falei, Fausto, eu só preparei treze minutos, só era que eu ia ter dez. Dá teu jeito, porque o negócio aqui explodiu. E aí os policiais não sabiam tocar, não sabiam não sei o que. A gente começou a inventar coisa. Gente, quem eram esses policiais, gente? De Minas Gerais. Os de Minas, não eram os do Minas. Não, de Minas. Fardado com roupa de Minas. Fez tanto sucesso que tinha o Melhores do Ano do Faustão. E voltou no final do ano, Melhores do Ano. Maravilhoso. Um sucesso, assim, absurdo. Mas no Rio ainda o Alfredo Reg era visto como inimigo da polícia. Então, quem é que muda? Aí, beleza. Fez um sucesso absurdo em Minas Gerais. Bombou. Quem é que muda na cara do Rio isso? Então, aí o Zuenir escreve um artigo no Globo. Aí, esse artigo dele, ele vira pra mim e fala assim, sabe quem me mandou um e-mail pra redação do Globo? Dizendo que... Elogiando o Afro Reg é a Marina Magese. Porra, a Marina era o maior ícone da Polícia Civil. Sim. Porra, aquela ali, grampeava todo mundo, sabia? Tudo de todo mundo. Tudo. E ela fala assim, sabe por que o Afro Reg é respeitado pelo tráfico? Porque ele não fecha com tráfico. Ela... Aí, a gente falou, sabe que era ela mesmo? Aí, o Zuenir mandou alguém responder, respondeu e perguntou se poderia dar o telefone dela pra mim. Deu. Aí, ela marcou um papo comigo. Ali é a sua entrada na Polícia Civil. Num lugar chamado... Num restaurante chamado Degrau, no Leblon, que ela adorava. Cheguei lá, ela falou assim, porra, eu te grampei durante muito tempo. Não, te... É, você tá no meu grampo há muito tempo. Aí, eu falei assim, ó. Vou te falar a vontade que eu tenho de liberar essas fitas. Sabe por que que eu tenho essa vontade de liberar essas fitas? Porque você vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Por isso que ela me falou. A Magência. Se o Rio de Janeiro souber o que você faz e o que você tem feito pra mediar essas guerras, você vai ficar muito famoso. E aí, ficamos parceiros, coisa e tal. E aí, ela me apresenta pro Álvaro Lynch. Secretário, então. Na verdade, chefe de polícia. Que depois foi preso. É, mas o Álvaro comigo foi muito correto. Muito correto. O Álvaro chegou, não me pediu porra nenhuma. Me ouviu, conversou e falou assim, Júnior, eu vou te apresentar. Você... Ele falou, cara, eu nunca te vi como bandido. Eu... E a gente tinha feito um filme chamado Polícia Mineira. Que, na verdade, não é a Polícia Mineira que estorca. Aquela... A de Minas. A de Minas. Ah! O trabalho social que a gente fez. Meu Deus, a Polícia Mineira sempre parecia ser aquela outra Polícia Mineira corrupta. Sim, tem aquela, mas a gente usou esse nome de exatamente propósito. Ah, tá. Pra dessa ambiguidade. Pra mostrar o nosso trabalho social. Filme do diretor Estevam Tchavata, coisa e tal. Aí, a gente... Ele falou assim, ó, eu quero exibir esse filme no QG da Polícia Militar. Vou falar com o secretário Itajiba e com o coronel Woodson. Itajiba. É. E vamos... Eu vou convocar todos os delegados titulares e das regionais especializadas. E eu vou pedir pro coronel Woodson convocar todos os coronéis dos batalhões. E aí, cara... Você imagina o auditório da PM lotada. Sim. Todo mundo te olhando. Todo mundo me olhando, mas muita gente me olhando rindo. Por exemplo, Márcia Julião mandou... Porra, nem conheci ela direito. Tipo assim, ela gostava da gente. Sem nos conhecer. Teve gente sorrindo também. Tinha muita gente olhando atravessar. É, mas aí o que acontece? Tava Globo lá, o SBT, a Record. Tava todo mundo. Aí, no final, eu tinha falado um pouco. A Silvia, a Regina Cazé tava também, que o Estevam era o marido dela. Todo mundo assim. Aí a Silvia falou assim, encerra aqui. Não, aí o Itajiba falou. Aí eu dei uma camisa pro Itajiba, do Afro Reggae. Ele botou. Dei pro Álvaro Lins e pro coronel Woodson, que era o comandante da PM. Aí, no final, eles falam assim. Eles falam, encerra aí, coisa e tal. Faz esse trabalho aqui conosco. O que você queria fazer? Se eu fizesse aqui, tinha que ser no pop. E eu não tinha visto Coronel Príncipe. Sabe quem é o Coronel Príncipe? Coronel Príncipe, porra. Claro. Coronel Príncipe. Aí o Itajiba fala assim, fora do microfone. O Príncipe tá aí. O Coronel Príncipe tava lá? Tava. Todo mundo. Porque é uma pessoa que... É um ícone no pop. É. É a história do pop. É. E aí... Aí eu... E muito durão. Então, mas eu não conhecia. Aí eu viro e falo, ah... Coronel Príncipe! Porra, não sei o quê. Cara, eu com o microfone. Ele falava mais alto do que eu. Tá me quem? Tá me chamando! Assim. Aí ele vira. A imprensa... A imprensa... Foca nele. Ele vem andando. Aí ele fala assim, vai me dar camisinha de Afro Reggae também? Quero ver se tu vai usar do bop. Aí ele vai começar a abrir a gandola. Plac! Plac! Como se fosse tirar a camisa do bop e me botar. E pra quem conhece o Coronel Príncipe, já imagina que é com energia, tipo assim. E ele vira e fala assim, tá achando que eu sou eles? Apontou pro secretário, pro comandante da PM, pro Álvaro. Esse é o Coronel Príncipe. Eu não sou, não. Quero ver se tu vai usar a camisa do bop. Aí eu falei, tira que eu uso. Ele não tirou. Aí eu falei, tira que eu uso. E as câmeras todas viram pra ele. Vira a câmera pra lá! Não filma, não. Ninguém filmou. Todo mundo virou as câmeras, tá? Pede pra sair. Globo, SBT, Record... Todo mundo virou a câmera. E aí, eu vou te contar uma história. Eu falei, porra, eu vou ganhar esse cara, mano. Coronel Príncipe? Falei, porra, eu gostei desse cara, mano. Porque ele foi o homem da atitude. Falei, passou, falei, Coronel Itagiba, eu quero encontrar o Coronel Príncipe. Fora do evento. Encontrei com ele. Cara, adorei conversar com o Coronel Príncipe. Porque o cara era... Era, não é, que tá vivo. Autente, coisa e tal. E ele me falou as coisas dele, coisa e tal. E te digo mais, e assim... Não vou dizer que eu tive uma relação com o Coronel Príncipe. Mas ele foi muito respeitador. E quase fizemos o projeto lá. Só não fizemos porque ele foi exonerado depois por um outro motivo, coisa e tal. Ele colocou a camiseta um dia? Não. Eu não dei também. Não tinha, só tinha três camisas. Mas acho que ele não colocaria, não. Mas, é... Então, assim, tem muita história, né, cara? E isso começa a sua relação com a polícia? Começa apadrinhado pelo Álvaro Lynch. É isso que eu queria saber. Porque o Álvaro foi PM também, né? Sim. Por isso que ele tinha essa relação também com a PM. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou começar agora, por um outro lado. Porque você tem muita história pra contar. E assim, de líder... Primeiro que eu quero contar uma história minha com você, né? Eu perguntei aqui, antes de começar... A gente já se encontra muitas vezes na vida. Você já foi nos meus programas. Mas você não lembrava a primeira vez que a gente tinha se encontrado. E a primeira vez eu sou repórter. E eu chego pra contar a história do Tuxinha. Que é a família que mandou durante anos no tráfico na Mangueira. Ele preso. Ele sai. Ele procura o afro. Na verdade, não. Eu vou em Bangu 2, a pedido da CEAP. E ele me fala que ia entrar pra Afroreg. E aí lá... Tanto é que quando ele sai, a gente que vai lá com ele. Vocês levam ele pra sede. E eu falo rapidamente aqui. Eu encontro com você, você não lembrava disso. Naquela varanda do Afroreg. Na Lapa. Na Lapa. Do qual o Tuxinha tá muito nervoso em contar a história. E você fala pra ele. Conta tudo. Conta a sua vida. Não tenha vergonha de contar a sua vida. E de como era a sua vida no tráfico de drogas. E ele se tremia muito. E eu pensava. Cara, esse foi um dos caras... Primeiro, de família dos maiores traficantes da Mangueira. E o cara tá tremendo todo aqui. Naquele momento, eu queria te perguntar e não podia. Você acreditava que ele queria sair do tráfico? Não, já tinha saído. Sim, mas você acreditava que ele... Não, mas na verdade a minha história com ele é preso. Eu vou lá em Bangu 2. E você acreditava... Tá filmado isso e passa uma televisão. E você acreditava mesmo que ele ia conseguir ficar longe do crime? Mas ele ficou longe do crime. E ele morre na favela? Sim. Meses depois desse nosso encontro? Não, não, rapidinho. Ele ficou anos fora. Ele não saiu e morreu. Não, ele não saiu e morreu. Não, ele trabalha na Forreg. Ele fica dentro da... Ele morre... Toda... Ele morre em 2014. Ele morre... Na entrada da favela. Não, ele morre dentro da favela. É. Porque a família dele morava lá, coisa e tal. Ele frequentava a favela da Mangueira. Mas isso não quer dizer que ele estava no tráfico da Mangueira. Tentaram, inclusive, colocar isso e eu não aceitei. Eu lembro que você não aceitou. Briguei, coisa e tal. Inclusive, denunciei os mandantes e etc. Assim, cara. Nessa época eu já andava com escolta policial. Estava no meio da guerra. Te doeu muito? Essas mortes te doeram muito? Assim, morreu... Eu... Assim... Eu perdi muitas pessoas. Sim. Ao longo da minha vida. Gente que você recuperou? Não, não, não. Ao longo da vida. Não, não, rapidinho. Eu perdi muitas pessoas, mas não era bandido, não. Não, eu sei disso. Não foi bandido, não. Perdi pessoas assim, cara. Perdi muitos amigos da minha adolescência. Mas assim como Tuxinha, você... Tuxinha era um dos meus melhores amigos. Eu sofri, chorei. Fui, usei todos os meios legais. Deu a cara tapa na televisão, falou. Sim, dei nome, dei tudo. Fui, fui, assim, convidado pra poder falar. Fiquei tudo, participei de tudo. Falei, ABC, não me arrependo de nada do que eu fiz com relação a isso. E eu sinto muito até hoje, como também teve um caso muito emblemático de um coordenador do Ofraeg que foi assassinado em 2009. Não sei se você vai lembrar. Sim, eu lembro. No centro do Rio, aqui perto. Tem a imagem. Que foi filmado. E logo depois tem a viatura que passa. Exatamente. Isso foi em 2009. Foi o Evandro. Então, assim... Foi o Evandro. É, Evandro e o João. Então, assim... E a gente... Porra, cara. E o Alan também era o chefe da Polícia Civil na época. Foi muito importante. Então, assim... Essas mortes eu nunca superei. E acho que nunca vou superar. Por quê? Porque eu sou canceriano. Porque eu tenho uma relação com essas pessoas. Porque... Você acha que eles tinham um futuro? O Evandro nunca foi bandido, né? O Evandro tava indo pro... O Evandro era gay. Tava indo pro baixo gay. Tava indo. O baixo gay. O cara era gay. Trabalhador. E a imagem dele sendo morto. Então, assim... Mas, graças a Deus, na cara, assim... Por exemplo... Eu usei o meu network também. Mandei recados. Falei, ó... Pra quem matou? Pra quem matou, não. Pro dono de boca. Falei, ó, meu irmão... Os caras têm que... Assim, esses caras, meu irmão... Tem que ser achado. E a polícia... E, assim... E a polícia foi atrás e prendeu. Um foi a Polícia Civil e o outro foi a Polícia Militar. Área de Inteligência. Então, assim... Eu te confesso que... E tive muito estresse, sabe? Por causa disso. Porque, na época, o comandante era o coronel Mário Sérgio. Ele não foi correto também. Ele meio que meteu umas broncas aí na época, entendeu? O coronel Mário Sérgio também polêmico, né? É, então... Ele ficou... Porque teve uma... O mesmo auditório que eu fiz a exibição do filme em 2004. Em 2009, ele convocou uma coletiva. Não. Na verdade, o secretário Beltrame... Eu estava ao vivo no estúdio I. E aí... Ele entra num link. Não se dirige a mim. Como se eu não existisse. Não fala nada. E já tinha as imagens dos policiais. Né? Finge que nada aconteceu. Quando acaba o estúdio I, o Beltrame me liga e pede pra mim lá na secretaria. Ele fala... Cara, pô, tô muito... Ele conheceu o Evandro, o Beltrame. Ele falou... E aí ele falou assim, pô, o Mário me disse que te ligou, né? Conversou contigo. Eu falei, que Mário? Aí ele falou do Mário... Do comandante. Mário Sérgio? Eu falei, não. Me ligou, não. Pelo contrário. Entrou o link ao vivo. Eu era o invisível. Nem se dirigiu a mim. Ele ligou. Falou certas coisas que eu vi que eu não vou repetir aqui. E aí passou... Sei lá, 15 minutos. Na época eu não conhecia. Capitão Blas. Capitão Blas. Hoje é coronel. E que você transformou em ator. E aí, Blas. Me liga. É porta-voz. Não, não sei o que. Mas ele te ligou daquele jeito, falando bem assim, falando nervoso, falando todo militarizado? Falando militarizado porque se eu puder participar de uma reunião com o coronel. Eu participei. Eu vou te falar uma coisa também aqui que eu nunca falei em entrevista. Fui pro gabinete dele. E ele sempre postou que eu era bandido, né? Ele tinha um blog. E aí, antes, né? Antes de ser comandante. E aí, na conversa com ele, no gabinete dele, me tratou muito educado, muito bem, muito nervoso, assim, muito porque tinha uma pressão da mídia muito grande, né? Vocês todos batendo pra cá. Porque tinha uma imagem do policial roubando o bandido que matou o Evandro, né? Sim. A gente não pode esquecer disso. É o Evandro sendo morto, vem a viatura, pro povo entender, e depois o povo, os policiais... Rouba os bandidos que roubaram o Evandro e mataram. Sim. E não... E prevaricam. Exatamente. Não compram. Aí, ele conversa comigo, ele fala, coisa e tal. E aí, ele fala, pô, não, vai ter a coletiva, queria fazer um acordo contigo, um combinado, a gente combinar aqui, não sei o que, coisa e tal. Aí, eu falei assim pra ele, o senhor faz acordo com o bandido? Aí, ele falou assim, não, claro que não, mas, leu o seu blog, o que o senhor fala de mim? Só que ele vai fazer acordo comigo, se eu sou bandido, cara, ele se, né, ali, se desconstruiu, coisa e tal, falou comigo, eu falei, então, vamos fazer um combinado aqui. Se o senhor me falar que vai tomar atitudes, eu não vou bater na polícia. Fazer um combinado. Se o senhor não fazer isso, eu vou tomar, eu vou falar o que eu acho também. Ele abre a coletiva dizendo que tomou atitudes, coisa e tal, ele tomou mesmo. Só que ele não... Todas as perguntas que vinham, porque você tem policiais, né, em todas as esferas, tem alguns que falam que são, cara, tipo, a mim. Porra, a mim é preparadíssimo pra conteúdo, embate, outros, outros, blais, você tem uma galera, né? Quem te apresentou a mim sou eu, dentro do estúdio do SPT Rio. Eu fiquei tensa. Não falei à toa, né? Eu fiquei tensa. Não, não, eu conhecia a da Dry, eu conheci ele como espetor, o doutor Oliveira. É, ele era espetor, tudo bem, mas ali naquele momento eu tinha você e ele dentro do estúdio e tal, e simplesmente vocês saem melhores amigos, trocando o telefone, trocando o WhatsApp. São os meus melhores amigos. Exatamente. E ninguém me ajuda a tirar mais pessoas do tráfico hoje, do Rio de Janeiro, do que o doutor Amin. Todo traficante que eu tiro, que nós tiramos até hoje, tem que... Vai na... Quando ele tava na DRE, ia na DRE. Você se abate nada. Doutor Amin, hoje, é o maior parceiro do Grupo Cultural Afro-Reg, da ONG, em ajudar a transformar vidas de ex-traficantes. Você vai falar assim, quem é o parceiro número um, que estimula, que incentiva? Marcos Amin. Muita gente vai achar que é mentira, porque ele tem esse jeitão, ah, vamos caçar. Não, 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 ele é justo. Não, não, tem um jeito de caçar, ok. Mas ele é uma pessoa, cara, que é o seguinte, não teve uma pessoa que eu levei lá que ele, por exemplo, que ele não tenha sentido isso. Ele é assim, ele é muito do bem. Ele é um dos caras, assim, sempre fala assim pra mim, cara, ele fala, dez pessoas que você confiaria 100% da tua vida. Dez. Não vou dizer de um ou décimo, um deles vai ser o Amin. Cristiano também é da equipe dele, confio muito. Chefe, sempre chefe de polícia. Parceiro, amigo. Tô falando de amigos de verdade. Amigos do Grupo Cultural Afro-Reg que ajudam na ressocialização de agressos. E que são policiais natos. São policiais natos, operacionais, investigativos e que não passam a mão na cabeça de ninguém. Então, inclusive amanhã. Amanhã não, desculpa. Hoje. É, hoje que vai estar no ar quinta, Fê. Vai ter um evento. Amanhã a gente inaugura a Estátua do Betinho. Hoje a gente inaugura a Estátua do Betinho. Hoje ou amanhã, o que que eu falo? Você pode falar o que quiser, toma Guaravão na quarta e vai entrar no ar na quinta. Hoje? Hoje ou amanhã. Vamos inaugurar a Estátua do Betinho. Vamos sair de lá pra ir pra OAB, pra um evento do Amin. Na OAB e o Afro-Reg que tá apoiando. Maravilhoso. Vai ser vários egressos. Caiu na Rede Esquece Então, é onde entra a história de você com o audiovisual. Já que vamos falar de Betinho. Rodou. Por que que eu termino o lance do... Do quê? Pode terminar o que você quiser. Do Mário. Ah, do Mário. A coletiva com o Mário Sérgio, ó. Fala. Pode falar? Pode falar tudo. Não, não, porque tá entrando essa vinheta aqui. Não, não tem problema. Então é o seguinte. Vai ficar bonito. Como é que foi o lance? E aí, cara, no final, ele não respondia nada que a imprensa queria. Nada. Aí o Flávio Fachel, que hoje apresenta o Bom Dia Rio, era repórter, ele faz uma pergunta que ele não responde, aí que as perguntas eram pra ele. Eu também falo, olha, gente, todas as perguntas são direcionadas ao coronel Mário Sérgio. Mas o Fachel faz pra mim o que eu achava dos policiais. Eu falei, eles são bandidos. Esses policiais não correspondem à seriedade da corporação. São policiais de verdade. O Mário Sérgio, inclusive, faz assim. Concordo. Eu tiro a corporação da parada. Aí, no final, o coronel Álvaro, que era do Estado Maior, ficou puto. Acaba com a coletiva. O Mário fala, quer tomar um chá? Não, vem embora. Júnior, conta comigo, qualquer coisa. Passa, sei lá, uma hora. Eu lembro que a Maria Inês do dia fala assim, está sabendo que o coronel Mário Sérgio reconvocou a coletiva? Falei, não. Pois é, pra falar de você, não sei o que. Aí ele, não. Ele foi desrespeitoso. E pá, 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 pá. Meu Deus, que novela. Aí o Sérgio Cabral solta uma nota. José Júnior tá certo. Esses policiais não correspondem à corporação. São bandidos ao cubo. O governador falou isso. Aí ele ficou puto comigo. Aí tem a história do alemão. Que ele fica puto porque eu vou lá. Eu não fui lá porque eu quis ir. Você foi por quê? Fui porque eu fui. 2010. Não, fui porque o governo pediu. Fui porque a população pediu. E até os bandidos pediram. E as forças de segurança pediram. Pra não ter guerra. Eu fui lá. Não foi pra ninguém se entregar. O que você foi fazer? Eu fui lá pra acabar com o ânimo de ter um banho de sangue. Porque aquela reação dos criminosos poderia gerar um banho de sangue de todos os lados. Podia morrer. Polícia. Policiais. Pessoas inocentes. Imprensa. E bandido. Eu tava lá. Então, você deve ter visto quando eu cheguei. E quando eu entrei, não sei se você vai lembrar, eu fui aplaudido pela população, batendo palma e gritando meu nome. Parecia, né? Então, assim, eu tinha uma missão pra ir lá. Só que eu tinha uma missão... Final de novembro, começo de dezembro. Maior. Porque eu queria olhar no olho de quem mandou a carta. Ah, tem essa história. E eu falei assim... Você não mandou cartinha pra me matar? Olha quem tá aqui agora. E a pessoa nega que tenha mandado. Diz que foi o outro que mandou. E tem toda uma história em que... Assim, eu lembro que na época que chegou essa carta... Perdão, a carta não. Quando eu decido subir e ir, eu tava na DAIS. Delegacia de sequestro. É, porque a esposa do Marcinho tava presa lá. Injustamente. Marcinho VP. É, a esposa dele. A Márcia. Que é uma grande amiga. Uma das minhas melhores amigas. Foi presa injustamente. Não pela DAIS. Fui presa justamente. A DAIS acolheu. E eu tava com o inspetor Magalhães, que na época chefeava a DAIS e o inspetor Marco Pedra, que não era da DAIS, mas inclusive já veio a falecer. E eu falando de lá. Aí o Magalhães, eu lembro que o Magalhães falou assim pra mim. Você tem duas opções. Se você não ir, acaba o mito. Tá com medo. E se você for, ele sabia da carta. O cenário mais positivo, você pega como refém. A opção é sua. Você foi. Eu fui porque, eu vou te falar uma coisa assim, eu tenho um chamamento espiritual. E o que você ajudou na UPP? Na UPP? Nada. Naquela entrada do alemão. Aquela fuga daqueles bandidos. Não, não ajudei. Não, cheguei. Isso foi depois. Eu sei. Eu fui no dia anterior. Eu sei. Mas o que você acha que você colaborou pra não ter o banho de sangue que você fala? Eu acho que, quando eu falei com os caras que eles não deveriam ir pro enfrentamento, e alguns hoje estão no Afroregna, estavam lá hoje, né? Há uma época. Eu acho que eu ajudei a criar um desânimo para o enfrentamento, porque eu falei, vocês vão todos morrer. Eu falei, cara, vocês vão morrer todo mundo. Não tem gente, você já vê a quantidade que tem aqui. Eu não mandei ninguém fugir. Só que eu falei, cara, vocês não têm jeito, coisas e tal. Eu morreram muita gente inocente. Eu fiz todo um discurso em cima disso. Ô, Zé, falando que caiu na rede, esquece quem entrou. Você tem muita história pra muita coisa. Você fica muito maior que o Afroreg. E aí vem você no audiovisual, que simplesmente você começa... A gente tá falando da história da série do Betinho, no filme da Navalha. Começa onde essa história é tua? Além de você já ter essa boa relação com a imprensa, essa boa relação... Você sabe utilizar a imprensa. Você sabe criar pautas. Você tem ligação direta com apresentadores. Você leva Luciano Huck para o social? E ele me dá crédito nisso. Sempre deu. E ele... Você já era forte na televisão. Você fala de Luciano Huck, mas lembra que eu fui no Fausto. Fausto, você... Uma galera, né? Você já passa por fantástico e tudo mais. Você já era forte. Todo mundo pensa você é Luciano Huck, mas você já era forte. Não, porque a minha relação com ele talvez seja a relação mais forte. Tive com a Regina Caser. Sim, Regina. Apresentadora. Sim, mas com o Luciano Huck é a mais forte. Por quê? Cara, assim, eu e o Luciano, a gente tem uma conexão que não é uma conexão só de amizade. A gente tem uma conexão, assim, não que ele frequente a minha família, eu frequente a família dele. Não frequento. Nem ele a mim. Mas a gente se considera... A gente vai te perguntar das festas da Angélica. Nunca fui. Nunca? Nunca fui nem convidado. Ela só queria ser chamada. É. Nunca fui nem convidado. Não? Não. Já fui convidado para o casamento dele, que ele me convidou. Não tenho relação com a Angélica. Não, assim, não. Não é como, mas eu não tenho. Tenho com ele. Assim. E, assim, eu acho que a gente tem uma coisa de uma brodagem de... Por exemplo, ele... O Luciano também é um dos maiores parceiros incentivadores de ressocialização. O Luciano Huck já mediou guerra comigo em 2004. Ah, não. Já. 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 Já levei... Porque eu fiz um evento que parou... A maior guerra da história do narcotráfico do Rio de Janeiro é vigar o Jerói e Pará de Lucas, né? 25 anos de guerra. E vivemos uma situação tensa de mediar essa guerra. O Luciano foi comigo nos dois lados. E o Luciano não é um playboy branco judeu de São Paulo. Achar isso é uma imbecilidade. Ele é um cara diferenciado. O Austin Oliveto me contou que tinha uma reunião na casa do Luciano, no caso do padrasto do Luciano, que era um cara, né? O Austin Oliveto é o publicitário e o pai do Luciano é classe média alta. Não, não. Sim, mas é o seguinte. Eles tinham uma reunião toda terça-feira, se não me engano. Tava o Juca Kifuri, o Austin Oliveto, o padrasto do Luciano, que era um cara... Acho que era Mário, alguma coisa. Era um cara que era também um fodão, um jornalista fodão. O dono da Jovem Pan, que é o pai do Tutinha, não sei o que... É, sou tuta. Tinha uma galera. E ele falou que toda terça-feira tinha essa reunião, era quinta. E ele falou assim, cara, e tinha aquele moleque, 14, 15 anos, narigudo, feio. O Austin falando. Ele ficava olhando a reunião, olhando. Quando esse garoto faz 18 anos, ele vai em cada um que tá ali. Foi no Austin, foi no cara da Jovem Pan, foi o que é. Pediu um estágio. Olha só, o Luciano estagiou em vários lugares pra ser o que ele é. Então ele se preparou desde muito cedo. Aí você, eu volto, corta para o Luciano no meio dessa guerra. Ele vai no meio da guerra com você mediar com um bandido armado? Vai, vai. E todas as falas dele, parecia que ele era uma pessoa muito experiente na arte da mediação de guerra. No meio de bandido armado? Sim. Sim. Meu Deus. Foi. Como já foi comigo em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, só que não foi advogado. Já foi comigo várias vezes. Isso sem gravação, sem câmera, sem nada. Já gravou uma vez pra um documentário que nunca foi lançado em 2009. Irmão dele, o Fernando Grossa. Mas não filmou. Mas assim, ele foi, o Luciano, sempre foi uma pessoa que acreditou na mudança das pessoas. Então assim, aquilo que parece fake, né? Tem horas assim, ah! É essa brodagem que liga vocês. Acreditar na transformação das pessoas. Sim, ele é um cara que, assim, ele acredita muito, né? Então assim, é uma pessoa... Não, na verdade, assim, eu não sei se ele acreditava antes. Ah. A convivência... Por exemplo, esse show de favela que eu fazia, ele era apresentador. Não cobrava nada. Vários shows. Dentro da favela? Ele apresentou show no Complexo Alemão, em Acari. Já famosão? Já. Óbvio. Como é que eu vou botar ele pra ser apresentador? Ah, não sei. Já era o Luciano Huck. Já era o Luciano Huck, Band ou Globo? Globo. Caraca! Globo. Globo. E assim, cara, ele... Eu estou te falando assim. Ele é uma pessoa que já se posicionou muito a meu favor. E é importante você saber que o que eu vou falar aqui tem alguns que teriam vergonha de falar. Eu não tenho. O Afro Reggae foi uma grande ONG, uma época, talvez a maior ONG do Brasil durante um período. Em 2008, eu começo a apresentar programas de televisão, conexões urbanas, aí crio coisas pro Multishow, pro GNT, pro Canal Brasil, coisa e tal. Em 2015, eu falo, meu ciclo na ONG se encerrou. Eu vou migrar pro Audiovisual. Quando eu migro pro Audiovisual, eu aviso em 2015, mas não aviso publicamente, porque tinha um temor até... Cara, se você avisar... Acabou a Afro Reggae. Eu não avisei. Só que as pessoas sabiam. Em 2016, quando eu criei a produtora, inclusive, quando eu criei a produtora, eu tive vários investidores. E um investidor que é o cara que também me ajuda muito, ajudou muito, chama-se Arminio Fraga. O grande investidor foi o Arminio Fraga. Arminio Fraga, Fábio Barbosa. Fábio Barbosa foi presidente do Santander, foi presidente da Natura. Arminio Fraga, ministro. Arminio Fraga, fui ministro. Não, sim. Eu tive quatro ex-presidentes de banco como sócio. E aí, porra, eu criei a produtora, a ONG quebra. Mas a ONG não quebra porque eu saio. A ONG quebra porque em 2000 começa a ter uma crise, o governo Dilma. Eu tenho toda uma situação e a ONG tinha um movimento muito grande e tinha 472 funcionários. Era uma coisa gigantesca. Muito dinheiro pra se pagar. Muito dinheiro pra se pagar. Quebra com um processo trabalhista, com pagamento. Tudo. E aí, por um lado, a ONG quebra. Eu não tenho experiência no audiovisual. E aparece uma dívida de 11 milhões e 750. E o meu CPF é atrelado aos dois CNPJs. Porque eu saí, mas estava atrelado ainda. Na verdade, desatrelou há pouco tempo. Quando eu não tenho essa história e de queridinho de muita gente, eu virei radioativo. Inclusive da imprensa. O próprio Jornal Globo me bateu. O Grupo Globo me aliviou. Ninguém me aliviou. Ninguém me aliviou. E a porrada, porrada, porrada. E não sei o que. E aí saindo nota contra mim, dizendo que o Ministério Público estava me denunciando. Não sei o que. Gero de ONG e tudo mais. Porra, cara. Só foda, né, cara? E eu... Porra, sim. O que eu faço? Volto para a ONG para tentar resolver? Famosos te viraram a cara? Viraram. Famosos te apoiaram? Não. Não. Quem me apoiou foi o Armindo Fraga, foi o Guilherme Zatá. Foi o Grupo Globo que me apoiou. O Grupo Globo acabou me... Eu tenho muita gratidão para o Grupo Globo desde o tempo da ONG. E agora eu faço muita coisa para o Globo Aplay. É. Mas agora você é fornecedor. Então. Mas aí, eu quebro também com o filme que eu estava fazendo. Qual era? A divisão que era filme. Depois virou série. Depois virou sucesso. Que é a divisão contra a história da Daz. Que acaba com o sequestro no Rio de Janeiro. E aí, o que acontece, cara? Então, assim, aí eu quebro e eu fico mal. Sabe assim, pessoas que... A pior coisa para mim da vida foi um cara que eu tirei do tráfico. Ia ser morto. E esse cara me botou na justiça. Junto com outras pessoas. Botar o Afroreg na justiça, certas pessoas eu achava normal. Porque era trabalhador. Mas quem sabe? Salvia a vida. O cara não era... Foram mais de um até. Fiquei muito mal. Fiquei muito traído. Muito pisado. Muito humilhado. E todo mundo batendo em mim. Todo mundo... E pessoas que, sabe assim... Caralho, dei... Comprei... A gente comprou casa para aquele cara, mano. E o cara... Anjo renegado. É aí que nasce? Não. Aí que acontece. Isso em 17. Em fevereiro de 2018, eu percebo que eu perdi a minha fé em Deus. Do nada eu senti essa sensação. Quando eu me reconecto com a minha fé, juro para você, cara. Tudo vira. Tudo vira. Muito rápido. Isso foi em fevereiro. Por exemplo, as dívidas da produtora, por causa da divisão, que era 4 milhões e 750. 5 milhões, mais ou menos. Em maio, eu já tinha pago tudo. Entre fevereiro e maio, eu levantei 5 milhões. Você falou assim, como? Deus. Assim. Não. Deus. Virou pastor agora. Não, não virou pastor, não. Porque Deus não é só da igreja evangélica. Você tem Deus no canamblé. Você tem Deus no indústito. Você que o diga, né? Exatamente. Então, cara, assim, começou. O Armínio botou um milhão. Não, eu estou brincando contigo. Eu sou cancelada na internet. O Armínio botou um milhão de maio. Sabe que são seus networks que foram lá. E aí, assim, cara, algumas pessoas do Grupo Globo. Paulo Marinho, que hoje é o presidente, na época não era. Filho do Roberto Marinho. Não, filho do Zé Roberto Marinho. Ele é neto do Roberto Marinho. Neto? Ah, neto. Agora a geração dos netos. A geração é terceira já. E aí o Paulo, o Alberto Pessegueiro, o Guilherme Zatar, o Alex Medeiros. Os caras simplesmente assim, cara. Vão apostar nessa produtora. Aí pega um projeto que era um filme. A gente transforma em uma série. Já tinha uma ideia de ser série. Que é a divisão. E aí quis o destino que o primeiro grande sucesso nacional do Globo Play tenha sido a divisão. E na época, coincidencial, quando ele chegou a um milhão de assinantes. E o gestor, na época, era o João Mesquita. Ele vira para mim e fala assim, cara, a divisão foi fundamental para esse número aqui. Para implacar. Aí você vira uma máquina de fazer produções. Mas aí o que acontece? Eu só perdi é para The Good Doctor. Nacional era gente. Mas quando ia para o âmbito geral, tinha uma série internacional que... Que estava dentro do Globo Play. O que mede? Você sabe, né? Não. É a assinatura e o primeiro play. É isso. Mas você sabe o que é para você? Assinatura. O cara assinou, deu o primeiro play. É ali que mede. É ali o ibope do stream. Um dos. Ah, tá. Não sou especialista nisso, mas sei que isso aí contou muito. Depois da divisão vem o quê? Então, aí foi um arcanjo renegado, que aí bate todos os recordes nacional e internacional, aí brinca. Aí começa. Esse ano... Então, assim, cara... Arcanjo renegado. E detalhe, né? A história do Micael. Conta para as pessoas, né? Deixa eu te contar. Como você faz a escolha do ator? Então, cara, eu faço questão que boa parte do meu elenco, dos meus protagonistas, nunca foram protagonistas, né? É. O meu elenco é preto. Marcelo veio de favela. Marcelo. Silvio Guindani, da divisão, veio de favela, subúrbio, periferia, Baixada Fluminense. Então, assim, tem que ter muito do nosso DNA, né? Marcelo é incrível, né? Que lindo, né? Chura. Deixa eu ver de novo. Tá arrebentando com o Zé Bento aí em Renascer, né? Não, fora, sem falar da minha amiga vizinha maravilhosa, Dano Suzuki, que rola uma química total, maravilhosa, vai trabalhar com a gente em breve de novo. Aí, assim, cara, aí vem o Arcanjo, que é uma comoção e, assim... Mais nível. Então, vem, aí vamos lá. O que que eu tenho hoje já? Vamos lá. O que que você tem? Três temporadas da Divisão. Da Divisão. Já gravei a quarta? Já? Já. Tá pronto. Ai, meu Deus. Dá um spoiler. O que que é... Porque a Daz, a gente conhece a história. Então, assim, na verdade, vai ter uma história que vai ter uma juíza envolvida que é inspirada numa história real. Ok. Ela não foi sequestrada, um parente. Mas na vida real não foi uma juíza. Foi alguém do judiciário. Tá. Tá. É... É uma história foda que vai parar no Paraguai. Tá. Porque a Divisão é inspirada muito no doutor Marcos Reimão. Reimão, que é o... José Luiz Magalhães, que é o Silvinho Mendonça. Sim. Isso a gente sabe. O José Luiz Magalhães, né? Que o Herão Cordeiro, né? Inspirado. É. E o Luiz Matos, que foi o Telmo, que a gente mata na série, mas tá vivo. É, tá vivíssimo. É. E, então, assim... Vem aí a quarta com isso. O que que você tem mais? Então... O Arcanjo já foram... Então, então, vamos lá. Divisão. Três já estrearam. Arcanjo, duas estrearam. Duas estrearam. E o Betinho. O Betinho é a minha série... No Filho da Navalha. É, vamos lá, né? Assim... É a sua série do coração. Todas são. Não, todas são. Vamos no Arcanjo. Quem que é a inspiração, Mikael? Tem alguém? Mikael... Deixa eu te contar. Como é que surge o Arcanjo Renegado? Eu andava com uma escolta policial absurda. Sim. Cinco anos. E desses cinco anos, eram 23 policiais do BOP que se revezavam. Tá. Me contavam histórias. Eu fiquei amigo dos caras. E são histórias incríveis. São histórias incríveis. Quem convive com policial sabe que ele tem histórias que a gente... Que é de filme. E aí, um dia, eu fui na missa de São Miguel Arcanjo. Porque Mikael é o Arcanjo Miguel. E aí, eu fui na missa de São Miguel Arcanjo, Niterói, do padre João Cláudio. É uma missa de guerra. O padre diz assim, ele bate um cajado, vai começar o combate. Ele não fala que vai começar a missa. Gente, a oração de São Miguel Arcanjo já é uma... Mas esse padre, você tem que ver. É outra parada. O cara é todo tatuado, jujiteiro e bom de tiro. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E o cara... É o padre PM? Tem um padre PM? Não sei, mas não é ele, não. O padre João Cláudio. E esse cara resgatou o meu sentimento pela igreja católica. Dois que resgataram. Papa Francisco e o padre João Cláudio. E aí, cara, o padre João Cláudio. Uma missa de guerra. De guerra. E me veio um negócio... Em 40 minutos. Sem exagero. Eu escrevi o argumento. Depois dessa missa. E aí você chama os roteiristas? Não, roteiristas. Não, vamos lá. Eu escrevi o argumento em 40 minutos. Ah. Acabei assim, pum. O processo de criação, eu tenho uma sala de roteiro, mas eu reescrevo as cenas. Eu escrevo e reescrevo as cenas também. Todas. Ah. Todas. Jura? Por Deus. Ah. Todas. Todas. Não estou desmerecendo o trabalho deles. É bom, mas assim, você tem a técnica. Eles não têm a verdade. É diferente. Né? Então, assim... E aí... Então, o arcanjo renegado. Surge dessa forma. Entendeu? E a escolha do Marcelo foi uma coisa assim. Eu falei... O Marcelo, na vida real, é o oposto do Micael. Então, eu falei... É só virar a chave. Marcelo nasceu em Austin, Baixada Fluminense. Foi que cresceu uma parte do Morro do Cantagalo, uma parte do Vidigal. Falei... É muito fácil. Falei pra ele... Cara, ele não queria fazer. Ele tava inseguro. Não, pronto. Só você virar a chave. É fácil. Ó. Imagina o seu oposto. Foi assim que eu comecei. E mais ou menos. Porque eu sei, você leva essas pessoas, esses atores, todo dentro. Você leva pra uma cidade da polícia. Não, mas eu sei. Mas ouve só. Eu quero dizer o seguinte. Mas o cara tem que aceitar primeiro. Sim. Aceitou, você leva. Não. Levo. Ele tem todo um trabalho... De preparo. De preparação de mundo real. Por exemplo, eu não fiz preparação de mundo real com o Marcelo de favela. Porque o cara vem da favela. Conhece. De polícia, coisa e tal. Entendeu? E parte do elenco do Arcângelo são policiais reais. Gente, você coloca o Blais como... Você coloca o Blais como ator. Uma salva de palmas, senhora José Júnior. Não, pro Blais. Pro Blais. Um beijo pro Blais. Pro Blais. Sabe que eu e o Blais já brigamos, já ficamos amigos, já brinhei, já ficamos amigos várias vezes. Eu sou fã dele. É. E duas personalidades fortes. E aí, assim, cara. Então, foi assim, com o Arcângelo. E aí, quando vem o lance do Betinho... E o Betinho... A gente brinca, né? Que é a série do presidente. Que era do Eric Bretas, né? O Eric Bretas era o... Diretor Zasso. Saiu, não tá mais, né? É, que saiu agora, né? Agora, coisa e tal. Marido da minha amiga Elô. Um beijo pra Elô. Uma repórter incrível. O Eric é muito importante na minha vida. O Eric Bretas. Também. Ele é um executivo muito bom. Muito preparado. E aí, o Eric, ele sempre... Ele também... O Betinho é o ídolo dele também. Então, juntou o ídolo de dois caras. Eu, criativamente, como produtor. Mas ele conheceu o Betinho igual você conheceu? Não. Onde você conhece o Betinho pela primeira vez? No restaurante Rios. Eu era... Eu fui em 93, se não me engano. Quando eles estavam ali... Depois da chacina de Vigado Geral... De Candelária e Vigado Geral. Quando eles estavam criando o Movimento Viva Rio. Que não é a ONG Viva Rio. A ONG vem depois do movimento. É. Que juntou os três grandes veículos. O Kiko, o Jornal do Brasil, o Zé Roberto do Globo e o Walter Matos, que era vice-presidente do dia. Que era casado com uma das filhas do Ari de Carvalho. Lembrando, gente, para quem não conhece, o Betinho é o ícone de Coberto à Fome. E uma campanha que continua até hoje com o filho dele maravilhoso. Daniel e que morre de AIDS. Ele era hemofílico. Ele era hemofílico, fazia transfusão. E contraiu como milhares de pessoas. É. E aí o Betinho... Cara, assim... Primeira vez que eu estive com ele. Depois eu recebi esse convite para poder ir para o Canadá para palestrar com o Lula. Eu nem sabia que ia palestrar com o Lula. Foi quando eu faço colecção com o pessoal do Cerco de Soler. Eu vi a Genésia do Mó. E tive com ele algumas vezes. E depois eu convidei o Betinho para ser o padrinho da oficina... Aquilo que a Regina Casal e o Caetano fizeram. O Betinho... Para percussão e para dança. O Betinho fez para a capoeira no ano seguinte. Muito debilitado. E ele veio a morrer em 97. Então o Betinho é o meu ídolo. Eu tenho alguns ídolos, né? E o Eric Bretas também tem isso. Também tinha essa relação de idolatria com o Betinho. E aí quando a gente fala, vamos fazer a história, a gente fez, né? Então assim, o Betinho... E ao mesmo tempo, curiosamente, é o Betinho que está me dando um prestígio internacional. Nos dando, né? Porque a gente foi para o Festival de Berlim, que é um dos maiores festivais do mundo. Estamos indo para a Cannes agora. Estamos concorrendo em seis categorias. É a primeira vez que uma série brasileira vai concorrer no Cannes Series. E também, assim, é uma... Qual era a minha motivação para fazer o Betinho? Qual? Resgatar a imagem do nosso herói para as novas gerações. Porque eu, começando com o Daniel, o Daniel também é produtor associado, eu falei assim, Daniel, tu tem que trazer, cara, a imagem do teu pai de volta. Isso em 2016. Porque as pessoas esqueceram. O Daniel fez um trabalho junto com o Kiko, que é o parceiro dele também, lá do Atomso da Dania. Quem foi o Betinho? E eu fui meio que o host dessa parada. Era uma campanha que tinha no site. Porque ao contrário de você, o Daniel, ele recluso, ele só dá entrevista para conseguir a comida, mas ele não faz isso. Acho que ele mudou, hein? Você acha? Você quer convidar ele? Ah, eu quero, porque eu quero que ele fale do pai dele demais. Então, a série do Betinho ajudou muito na relação dele com o pai, porque ele não tinha essa relação. Deixa ele falar essa história para você. Ok. Porque quando ele começou a fazer a série, ele falou assim, na pré, ano de terapia, eu não resolvi com o meu pai, estou me resolvendo agora. Na série? Na série. Que louco. Deixa ele te contar. Tá. E aí, o que acontece? Então, tá dando uma projeção para a gente, porque também é o seguinte, na cara, todo mundo achou assim, porra, o Júnior já sabe fazer tiro, porrada e bomba e preto. Isso. Tinha uma série branca. É. Que não tem tiro, porrada e bomba, tem amor e dedicação. Só que é o seguinte, as pessoas falam assim, é, Betinho não tem violência. Porra, Betinho é a minha série mais violenta. Por quê? Que é uma violência mais do que da fome. Ah. Do que de contrair AIDS em banco de sangue. Ué. Que porrada, hein? Então, eu me sinto assim, sabe, muito gratificado. Então, assim, e ao mesmo tempo, foi feita uma pesquisa pela ação, junto com uma agência. Você sabe quem foi Betinho? Aí a pessoa fala, ah, Betinho, posso mandar até esse link. É um pagodeiro. Ah, Betinho é jogador de futebol. Betinho... Eu não sabia o que era Betinho. E voltaram a saber, por causa da série. Sim. E estamos inaugurando uma estátua. Sabe? Inclusive, pô, fiz questão de conversar com o secretário da Juventude, Salvino, que é outra pessoa que vale a pena você conversar. É o primeiro, é o secretário mais jovem. Eu já entrevistei o Salvino. Maravilha. Já? Mas a entrevista está aqui. Aqui é o nome. Tem que trazer aqui. Você sabia que ele foi camelô? Gente, vai anotando produção, porque o Sérgio já deu todo mundo. Vou dar várias vezes. Não, e eu falo com as pessoas... Eu não sabia que ele foi camelô. Foi camelô. mora até hoje na Cidade de Deus. Ele é maravilhoso, mas jovem. E aí eu falei o seguinte. Bem, um dos motivos era trazer o Betinho de volta. Vamos fazer a estátua? Vamos. Tem que ser com a Secretaria da Juventude. Sabe? Na hora, ele matou no peito, conversou com o Eduardo. A Ação da Cidadania, nós conversamos assim, cara, não vamos nem usar recurso público. Aí falamos com a Brama. A Brama está patrocinando a estátua do Betinho. Gente, tem como você fazer uma relação pública para alguém me patrocinar aqui? Porque está... Você quer? Quero. Vamos começar. Porque sou eu me autopatrocino. Eu acho que você merece. Eu preciso de um José Júnior aqui, por favor. Você sabia que eu não capto mais recurso? É engraçado, porque tudo que eu faço hoje... Mas você é muito estrategista. Você é ótimo disso. Você é ótimo disso, gente. O Armínio Fraga abriu a mão para você. Esse não abriu a mão para mim, não. Esse salvou a minha vida. É isso. Mas isso tem que ter talento. Pedir dinheiro é uma coisa que é realmente não para você. É por uma causa do qual você acredita. E aí você ganha a projeção agora. Quais são os seus planos? Então... Porque você não vai parar de produzir. Então, vamos lá. Esse ano eu vou estrear três séries. Quais? O jogo que mudou a história que você vai amar. Sobre? Surgimento da Falange Vermelha. Vou contar a história detalhada. Eita! Detalhes. E do terceiro comando. Eita! Eu pego de 78, 79 a 89. A primeira temporada é isso. E conta como surgiu... Você sabe que a maior guerra da história do tráfico do Rio de Janeiro surgiu por causa de uma partida de futebol. Não. E o raio caiu duas vezes, né? Porque a guerra começa. A maior guerra do tráfico por causa de uma partida de futebol. E a chacina por causa de uma partida... Após uma partida de futebol, que é o 6 a 0. Que é o 6 a 0. Então, assim... Então... Falange... Vai contar detalhes. E, assim... Só conseguir fazer... Você perguntou assim, o que você leu de livro? Nada. Quem que é o protagonista? São 12. Tem Rafael Logan, tem Babu Santana, tem Ali Willow, tem... Quem que é o fundador? São fundadores. Né? E... Eu só achava que era um. A gente gravou em Presídio Desativado e Presídio Real. Ativado. Ativo, né? E, cara, assim... Você vai pancar. Porque é uma série... Assim, essa série, eu fiz questão de conversar com pessoas da época que ainda estão presas. Tem gente viva? É isso que eu ia te perguntar. Não, estão presas. Presas ainda. Né? Conversei... E fui lá no Presídio Autorizado. Pessoas que estão soltas... Alguém famoso? Celcinho Vila Vintense conversou? Celcinho é meu amigo. Ah. Mas ele não é fundador. É, porque ele é mais novo. Ele é anos 80. Hum. Mas ele me ajudou muito com histórias. Tem gente presa viva ainda? Não, não. Não como fulano... Que sabe a história. Ah, que sabe a história. Entendi. Mas conversei, por exemplo... A gente conversou com agentes penitenciários que estão vivos da época. Que eram da Ilha Grande. Ascudaço! Nós fomos gravar na Ilha Grande. E fizemos um trabalho, Isabelle, que é o seguinte, né? A gente gravou a fachada que está de pé ainda. Lá em Ilha Grande ainda está? E reconstruímos o presídio inteiro em 3D. Por trás? Em 3D. Ah, meu Deus. Eu não imagino como está aquele lugar. Não, está abandonado. Mas a gente reconstruiu em 3D. Então, assim, é uma série que vai gerar uma discussão muito grande. O nome dela? O jogo que mudou a história. O jogo que mudou a história. Mais outra estreia. Arcanjo Renegado, terceira temporada. Ah, o que vem? Então, vários vídeos do Arcanjo, se você deve lembrar, que viralizaram como se fossem reais. Aí até o ministro... Pois é, gente. Não, isso aqui é a série gravada. É, isso. Cara, vai... Essa temporada é a maior temporada de todas. E eu brinco um pouco... A gente brinca, né? A Globoplay até batizou como um afroverso. Antes eu chamava de Marvel Favela. Porque eu pego todos os nossos personagens, todas as séries e boto na terceira temporada. Então, você vai ter o Mendonça, porque o Mendonça que é o Silvio Guindani, 30 anos depois. Ou seja, a gente usa o Mermator envelhecido. Porque a Daesh, lembrando, os 90, 2000. Vem aqui. 20 e poucos anos depois. Não, então. A gente usa o Mermator caracterizado. Sim. Mais velho. Eu vendi a Marvel agora. Então, por exemplo... É, brincadeira é essa. Então, eu peguei todos os nossos... Só não tem o Betinho. Mas todas as séries que eu fiz, inclusive as que não estrearam ainda. Praticamente, você chamou o Carlos Jesus, mandou caracterizar uma comissão de frente da Mangueira de 2000. Mas... A gente tem um time de caracterização maravilhoso. Maravilhoso. Produtora maravilhosa. Então, tem o Arcanjo e vamos lançar a série da Vida do Belo, né? Gente! Essa aí eu vou te contar. Essa... Não quero parecer arrogante, não, mas essa já é um hit. Sem nem ter começado a gravar ainda. Mas ele vai lançar esse ano. Grave esse ano, lança esse ano. É um pedido da Tatiana Costa, né? Que é a nossa comandante lá no Globoplay. A Belmar está acima, mas a Tatiana... Como que o Belo aceitou? Foi o contrário. Ele queria? Foi ele que me pediu para fazer. Porque ele quer contar a história da versão dele. Na verdade, é o seguinte. Estou lançando o Belo como ator, né? Sim. Vamos falar sobre isso. Porque a imagem... Você solta aquela foto do Belo se preparando com a polícia civil. Você viu o vídeo? Eu vi. Então, cara, primeiro o seguinte, né? Como que um cara que foi o auge de manchetes negociando tênis e isso e aquilo, tênis é fuzil, ou o cantor da época é... Isso e aquilo, procurado aquela... Até pouco tempo ele estava... Me batem na casa, ele está em Angra e, de repente, menos de um ano depois, ele está se preparando com a polícia que o caçava, porque você o leva para a preparação como ator. Porque não era essa polícia que o caçava, era outra polícia. Essa geração... Por exemplo, o doutor Carlos Oliveira, o doutor Pedro Medina, o doutor Marcos Amin, receberam o Belo de braços... Felipe Cury. Doutor Felipe Cury. Braços abertos. Eu estou falando de quatro delegados que eu conheço razoavelmente bem. Oliveira eu conheço muito. Sou amigo do Oliveira, respeito a Oliveira e também foi injustiçado. Para mim, foi injustiçado também. Você sabe a história dele? Porque sei a história dele, o cara do Oliveira sai, é julgado e tal, e depois é retomado a polícia. E, assim, cara, não foram esses caras que prejudicaram o Belo. Foi a polícia, mas não foram eles. Então, pelo contrário, eles tiveram um olhar muito parceiro, muito respeitoso. O Belo chorou, o Belo se emocionou. Não, eu estou quase chorando porque, assim, eu tenho que te falar. O Belo, o poeta do meu coração. Mas ele aqui. Não, eu já sei. Ele está prometendo há um tempão, não é? Não, mas o Belo... Ele está muito ocupado. O Belo é uma pessoa que tem palavra. Maravilhosa. Ele tem palavra. Eu adoro o Belo. Vou reforçar com ele. Adoro. O Belo, o Belo, assim, o que acontece? Mas eu acho que ele está meio assim por causa dessa história da série. Eu já entrevistei. Ele falou que está com muita coisa para fazer. Agora, nesse momento, ele está com muita coisa do Soeto, né? É. A turnê de 30 anos, 30 shows. Ele tem o Sobis. Já apagou, já. Já apagou a treta. Já apagou, é. Então, assim, o Belo é uma pessoa, assim... O Belo, ele... O Belo é uma pessoa maravilhosa. Mas estamos falando... A gente está falando... Ele cantou... A gente não está nem... Ele é um dos maiores artistas. Artista é mais do que cantor. Eu vou falar. Ele é um dos maiores compositores do coração de qualquer ser humano. Mas ele é um dos maiores artistas do Brasil. E o que você vai contar nele? o Belo dança, o Belo agora interpreta. Eu vou te contar. Ele é bom ator? Muito bom ator. Belo é bom ator? Basta você saber trabalhar o Belo. Belo é disciplinado. Nunca chegou atrasado. E como que vai ser a história? Deixa eu te falar mais uma coisa que é importante. O Belo hoje, um show do Belo hoje, é uma fortuna. O Belo que... E a gente não pagou... Nada, praticamente. Perto do que ele merece do que ele cobra. Ele quis tanto fazer essa série, mas tanto, que ele falou, cara, não é a grana que vai me impedir. Porque não se compara um cachê do Belo. Imagina um cachê do Belo como cantor e um cachê do Belo como ator. E é um cara disciplinado, correto, digno, amigo, parceiro, humilde. Atendia a todo mundo. Porque a gente gravou muito em favela, né? pra receber todo mundo. Sabe? Então, assim, Belo é um cara, assim, muito especial. E o Belo acabou sendo meu, assim, vou dizer, quase que meu cupido com a Érica também. Aí eu chego. O Belo Tudão. Esse é o apelido do Belo. Peraí, só antes de eu chegar na Érica, porque, pelo amor de Deus, pra gente chegar em deusas, a gente tem que terminar de falar do poeta do meu coração, pelo amor de Deus. Belo. O Belo vai contar a história dele inteira? Vai. Vai, porque, assim, como é que foi a história? O Belo começou como é que foi assim? Tudo? Ele me falou assim, cara, eu queria muito que você faça essa série da minha vida. Eu falei, Belo, eu não faço dote. Eu faço dermaturgia. Sim. E tô com muitos projetos. Porque, assim, eu te falei, eu tenho hoje... Você não faz documentário. Não fazia. Vou fazer por causa do Belo. Então, é o seguinte, e vou fazer agora um outro também, assim. O que acontece? Eu terminei o ano com 12 projetos aprovados pelo Globoplay. Como você tá aqui, gente? Então, eu tenho hoje seis séries. Vou fazer uma série de jogo do bicho também, de dramaturgia. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Vale o que tá escrito, o que não tá escrito, o que tá descrito. Vai ser diferente, porque, na verdade, assim... Não, eu adorei, tá? Adorei o Doutor Castor. E eu que achei que era você que tinha feito. Não, eu não. E quem fez... Puts, ó. Rebentou. A minha pegada vai ser um pouco outra. Mas eu acho que aquele trabalho de ensinário é maravilhoso. Eu digo porque, assim, a minha é ficção, né? Vou me basear em fatos reais. Já estou conversando, já. Mas o Belo é documentário. Belo é documentário. Então, eu tenho seis séries de ficção. Só que uma não vai ter a segunda temporada, que é o Betinho. Betinho é uma temporada única. Então, vou fazer quatro filmes. Vou fazer um filme sobre a Cori. Roda esse ano. Vai ser... Cara, vai ser um dos maiores filmes de ação do Brasil. Grande. Roda esse ano. Vou fazer... Aí, depois, eu tenho mais dois filmes para fazer. Um chamado Acróbatas. Porque eu não te contei o que aconteceu com o Bebel depois, nem com o outro menino, o Xexena. Ai, não. O menino morre. Ah, não. No Cerco de Soleil. Eu fiquei com medo de me perguntar. Mas ele não morre por questões de violência. Ai, não. Ele contrai uma doença degenerativa. E o Bebel? O Bebel é esse. O Xexena hoje é nosso câmera. Ah, tá. Não morreu. Não. Ai, o Bebel que vai para o circo. Não, os dois vão. Um vai para o Hindenbrose. O Hindenbrose era o maior circo de picadeira do mundo. E o Circo de Soleil... Ai, o Bebel morreu. Eu fiquei com medo de perguntar. Sabia. A gente fala... Um dos grandes registros do Bebel é o Luciano Huck. Quando o Bebel estreia em Las Vegas, o Luciano Huck faz um caldeirão especial. Ai, meu Deus. E aí, assim... Tem esse filme também? Vai ter esse projeto também, esse filme, né? Você também é um grupo novo. Aí, vou fazer um outro filme chamado O Egresso. Vou contar a história de um egresso. Você tem que contar a história de um egresso. Óbvio. Vai ser baseado muito na história do Tuxinha. Ah, eu sabia. E vai ter um filme do Arcanjo Renegado também. Filme, cinema. Sim. E aí, tem duas séries docs aprovadas. Belo? Belo. Vai chamar como? Não sei ainda. Não sei mesmo. Posso dar uma? Pode. Belo poeta do coração. Certo. O Tudão. Ai, Belo Tudo. Ele é único. E vai ter uma sobre baile funk também. Só que vai ser baile funk e versão afro-reg. Eita. Entra em qualquer lugar, né? A gente tem acesso a qualquer lugar. Vai ter baile da Disney? Óbvio. É óbvio. Fazer uma série de baile funk e ter baile da Disney, essa série não existe, né? Não existe. Não. Não existe. Então, assim, esses são os projetos. E tem outros projetos também que eu não posso falar. Você quer comprar um que eu tenho na gaveta? Posso, quero. Assim, e tem três projetos também que foram aprovados recentemente que eu não posso divulgar ainda em três plataformas diferentes. Caraca, tu tá rico? Você é verdadeiro? Cara, sim. Dá dinheiro a esse negócio? Se for comparar com a vida que eu tinha antes, bem. Óbvio. Eu tô bem. Não, tu tá comparando com o vendedor de jornal. Eu tô falando outra coisa. Não, comparar com a ONG mesmo, que eu tava até sete anos atrás, oito anos atrás. Eu ganhava 15 mil reais por mês. Você passou por mim numa caminhonete, na entrada, no dia que a Erika Janose vai ser campeã maravilhosa? É minha. Eu sei. Você passou uma mega caminhonete. Eu olhei e é claro... É 64. E você entrou assim a pau. E eu falei, tá lá o Zé. Mas eu te falo uma coisa. Deusa. Vamos voltar para o amor agora. Vamos voltar para o amor. O belo vai ser o belo mesmo. Vai ter a gracinha. Eu vou ter que ser polêmica. Vai ter Viviane Araújo nessa história. Deixa eu te contar uma história. Eu gosto tanto de você que eu falei coisas que eu não podia nem falar. Tipo assim, eu te falei de coisas assim, não é que eu não possa falar. Claro, eu posso falar tudo. Mas você pode não falar e ainda tudo bem. Não, mas assim... A vida do belo vai ser colocada. A gente não rodou ainda. A gente vai conversar muito com ele. A Graciana se mete. Eu acho que a Graciana é uma fofa. Não, eu não conheço ela. Não, ela é maravilhosa. Eu não conheço ela. Maravilhosa. Eu conheci ela, naturalmente. Maravilhosa. Tenho até interesse em fazer alguma coisa com ela também. Maravilhosa, maravilhosa. Sei que ela é uma pessoa incrível. Acessível. Jogadora de vôlei, tá? Do Campo Grande. Pode contar para ela. Olha só. Vamos agora... Por que que belo faz o cupido você com a Deusa, Erika Janosa? Aliás, eu tomo um susto quando eu vejo para mim uma cena de casamento José Júnior casando. Eu falei, gente, peraí. É com a Erika Janosa? Vocês esconderam isso? Não. A gente tem ela, ó. Você sabe que muita gente ficou... Vocês esconderam isso? Não. Vocês estavam muito tempo juntos? Isso é o noivado. Não. Você jura? Por Deus. Não foi um relacionamento muito... Ah, é o Ivanir ali? É. Ai, beijo, Ivanir. Foi um evento ecumênico, né? Sim. Tava o Kleber Lucas, tava o Ivanir, tava o monge Hare Krishna, tava um padre. Todos essas pessoas maravilhosas. Jorge Espírito Santo, diretor. Jorge Espírito Santo, diretor. Jorge Espírito Santo, que é... Vai dirigir a série do Belo. Vai dirigir... Sábio Gomes. Ah, vai ser sucesso total. Sábio Gomes fez o Doutor Castor. Gente. Maravilhoso, maravilhoso. São monge Hare Krishna, Marco. Não, eu fiquei olhando esse momento. Eu falei, em que momento ele se conheceu? Em que momento teve essa união? Então, vamos lá. Eu vou te contar uma coisa que é curioso, né? Em 2013, a Erika tava aqui no Rio, foi 14, foi 13, acho. E ela já tinha feito o Subúrbia, mas eu não sei se já tinha lançado, coisa e tal. E ela tava muito... Ela tinha terminado uma relação, ela tava muito triste e tava muito mal. Ela ainda não era a Erika Janusa. E não sei se você talvez lembre, mas quando eu fazia o Conexões Urbanas, o Multishow, ele botava toda a zona sul e barra imobiliário urbano com a minha foto. Todos os pontos de ônibus eram a minha foto. Todos. Sim. Durante duas semanas. E aí, isso ela me contando, né? Anos depois. Quando eu vi a minha foto, ela falou assim, nossa, que cara interessante. Diferentão. Plasmou. Me achou um cara interessante. Isso em 2013. Em 2019, quando a gente faz teste de elenco pro Arcanjo Renegado, ela fez o teste. Ela não reconheceu que eu era aquele cara da foto, que ela plasmou. Zé Júnior? Não. Você já é o Zé Júnior desde sempre? Não. Ela não... Não conectou. Ela passa no teste, coisa e tal, e a gente fica... Eu, ela e o Marcelo Melo Júnior, e o Alam Fakó, e alguns atores... Passa muito tempo junto. Zé, o Leonardo Brice. Sim. A gente ficou muito amigo. E eu viro... E ela vira uma grande amiga, eu viro um grande amigo. Sem contato. Sem contato. Ok, eu tô acreditando. Eu não tenho que mentir. Eu quero o Belo nessa história, porque o Belo pra mim é que dá uma chachada. Aí, quando a gente lançou o Arcanjo 2020, coisa e tal, e vem a pandemia, e a gente começa a conversar muito pelo telefone, e ela, assim, muito preocupada com a carreira dela, com o negócio de pandemia, família dela em Minas, coisa e tal, muito pelo telefone. Ela começa a se relacionar com uma pessoa, que é bem mais nova do que ela. Ela me pergunta o que eu achava. Ah, meu Deus, você vira o conselheiro amoroso da sua noiva. Não era noiva. Eu sei, mas agora eu tô juntando, já tô ficando nervosa. Pô, e ela... A Leonina aqui já tá... Sim, eu era amigo dela. E daí eu falei, não, você tem que ficar, coisa e tal. Não tinha nenhuma intenção com ela, nem ela comigo, mesmo. A gente era amigo. Ela... Aí, em 2000... Depois, assim, ela se separou, e a gente teve uma conversa, e ela me falou coisas que uma mulher nunca me falou, por relação a mim. E aquilo mexeu comigo, né? Mas a gente não ficou. Assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, que ela me falou, coisa e tal. E mexeu bastante comigo. Passou um tempo, eu percebi que eu tava apaixonado por ela. Mas eu também não quis misturar. Porque uma pessoa na minha posição... É. Tem que pensar nisso, assim. No mundo de hoje é difícil. É muita gente. Ah. É muita mulher em contato. Eu não posso misturar as coisas, assim. Você sempre esteve rodeado de mulheres muito gatas, né? Você também não pode fazer o anjo com esse seu corpíteo malhado de 55 anos, que essas suas argolas eternas parem de fazer o sonso aqui. Você pegou muita famosa antes? Não. Bebeu até a água. Gente, ele bebeu até... Gente, ele... Pare. Tá bom, ok. Voltamos pra Érica, que é a mulher da tua vida. E aí... E aí... Eu começo a entrar num processo meu comigo mesmo. De me desintoxicar no aspecto... Não uso droga. De glamour, de... Não, de assim. Eu falei, cara, eu tenho que me... Eu encontrei a mulher da minha vida. E eu tenho que me preparar pra isso. Ai, que coisa linda. Eu me preparar em que sentido? Como eu tava solteiro e, cara, assim, tinha muitas questões minhas, né? Então, eu falei, cara, eu tenho que me preparar. Porque... Eu vou ter que ser fiel. Eu vou ter que não sei o que. Eu vou ter que, né? Eu tenho um vídeo solteiro. Eu era solteiro. E aí eu falei, tem que me preparar. E fui me preparando. Até que... Um dia... Dia 13 de maio... De 2023... 13 de maio é uma data importante. Dia Nacional de Fátima. Pra mim, dia Nacional de Fátima. Eu não conto a história da abolição. Não? Dia Nacional de Fátima. Ótimo. Minha santa. A gente se encontra... Pra ela me mostrar a obra da casa dela. E a gente fica. A gente fica. E... E ela... Assim, a gente começa a ficar. Só que a gente... De novo. São duas pessoas que já tinham uma afinidade absurda. Sim, já convivia. Convivia mais ou menos. Só que não tinha relação. Mas a gente já tinha uma... A Erika, desde que me conheceu, uma vez por mês. A gente... Quando não tava gravando. JJ, como é que você tá? Sempre. Sempre foi preocupada comigo. Sempre foi carinhosa comigo. Não tinha... Não tinha... Não tinha interesse. Ela... Quando a gente fica... Ela descobre que eu sou aquele cara. Ela não tinha se ligado. Do outro lado. Do conexões urbanas. E aí ela... Ela me conta essa história. A gente brinca, né? Que ela plasmou no universo. E a coisa acabou. Ai, gente. Vamos começar a jogar tudo pro universo. E que hora que o Belo vem como cupido? O Belo vem o seguinte. Quando a gente não assume o namoro... O Belo grava um vídeo. Eu até posso te mandar esse vídeo depois. Você quer? Eu quero. Pra gente botar na edição. Manda, manda. Me lembra que eu... Pede pra mandar a mensagem que eu mando. Olha o Silene. Ele vira e fala assim, olha... E ele não sabia mesmo. Eu não sei... Ele grava um vídeo. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você fez com o meu amigo. Mas ele tá apaixonado. E eu conheço ele há mais de... Sei lá. 20 anos. Eu nunca vi ele apaixonado por ninguém. Eu tô passando aqui, ó. Só pra confessar uma coisa. Que é o seguinte. Meu amigo, meu irmão, meu diretor. Meu mentor. Meu guru de vida. JJ. José Júnior. Nunca vi ele dessa forma. Apaixonado. Vivendo um momento assim, ímpar da vida dele. Olha, eu não sei teu nome. Eu não sei quem você é. Mas sei que ele tá te amando demais. Eu já me apaixonei. Ah. Mas ele nunca vi. Ele faz toda uma fala e ele não sabia que era ela. E a Érica é apaixonada pelo Belo. E o Belo ama a Érica. Eles são muito... Assim, a Érica é fã do Belo há vezes um trilhão. Eu entendo a Érica. Pra quem é fã do Belo, só de você falar, eu já tô... E aí, cara... E aí, assim... E a gente começa a conviver junto. Porque o Belo tá gravando no Arcanjo também. E aí... E ele... E era um segredo, né? Ninguém sabia. Porque a Érica tinha muito receio das pessoas que a gente tava gravando. Saber que a gente tava junto e de alguma forma. Ela tinha um receio dela. E aí o Belo falava assim... Cara... Ele me chama assim de meu showrunner, né? Showrunner, pra quem não sabe, é criador e produtor. É um termo de Hollywood. Meu showrunner. Quem é essa mulher? E ela do lado. Não sei o quê. A Érica tá apaixonada por uma mulher. Não sei o quê. Ele não fala quem é. E aí ela... Sabe? Então, isso foi um segredo. Mas não tem um ano que a gente tá junto. Não tem? Não tem um ano. E aí essa força toda, esse noivado todo... Vem uma história. E aí, assim... E a Érica, ela tem um lado muito conservador. No sentido... Por isso você se preparou, né, amigo? Você entendeu. Eu entendi o seu recado, pra você assumir a mulher. Conservador, não esse conservadorismo que a gente tá falando direito. Não, essa coisa vem suportar. Ela é muito católica. Ela tem essa coisa de namorar. Eu tive que falar com a mãe dela. Ela exigiu que eu falasse com a mãe dela. E vamos trabalhar que você trabalhou a monogamia. É isso. É isso. Você falou isso aqui. Pra ficar com a Érica, você se preparou que você tava na vida de solteiro. Preciso ser fiel. Preciso isso. Você sabia o que ela queria. Sabia. E aí vocês estão noivos. Então, aí a gente resolve ficar noivo. A gente fica noivo no dia 7 de setembro. E aí eu virei pra ela e falei assim... Porque o que acontece? Eu virei pra ela e falei assim... Érica, a gente tem que... Já que você... Não, ela... Não vou dizer que ela fez questão. Eu também quis. Mas eu falei... Já que a gente vai ficar noivo, eu tenho que fazer uma coisa... A gente tem que fazer uma coisa ecumênica. Porque ela falou pra mim que ela queria casar numa igreja tradicional. Católica. Eu falei... Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. O casamento... É teu. Mas o levado é meu. Aí você trouxe todo mundo. Aí eu trouxe... O meu astrólogo, que também é alquimista. Inclusive, assim... Você tem uma noção. Acaba aqui... Eu faço uma nova pastoral hoje. Eu faço uma pastoral uma vez por mês. Com ele. Eu não quero que ele ande muito pra frente. Então, assim... Esse aqui é o Kleber Lucas, né? Que é um cantor famosíssimo. Lindo. Pastor. Pastor. Tá o padre João Cláudio, do São Miguel Arcanjo. Na da missa que eu te falei. Ah, esse é o padre. É o padre. Ali é o monge Haricrista, Mahaprabhu. Sim. O meu astrólogo, que também... Depois eu me posto o telefone dele. Ok. Não, bate tudo, tá? Eu me posto o telefone dele. E aí, assim... E o Babalaô, que não apareceu nessa cena... Que é o Ivanir. Mas não apareceu antes. É, que é o Ivanir. E o Kleber é aluno do Ivanir. Não sei se você sabe, né? Um doutorado. É, um doutorado. Gente, é muito maravilhoso. Eu já fiz um evento com eles todos, assim... Mas nunca imaginei que tinha toda essa ligação. E aí, cara, assim... A gente fez, assim, noivado, coisa e tal. Foi incrível. E a gente... É um casalzão. É, obrigado. Então, assim... É um casalzão. A gente, assim, na verdade... Te dou um exemplo, né? Eu nunca tinha ido no Sambódromo na minha vida. Nunca! Foi a primeira vez que eu... Olha só, outra primeira vez, né? Primeira vez aqui. Foi no estúdio de podcast. Primeira vez que você... E você me viu duas vezes a minha vida. Eu estive entrando no Sambódromo. Nunca tinha ido na vida. Aquele momento que eu estive... E aí tem essa... Eu vou na lateral. Ela me pediu pra ir na lateral com ela. Porque é a equipe dela, né? É, você vai ao lado dessa deusa... Não, vou na equipe. Na equipe. Com a camisa... Equipe Érica Janusa, né? Rainha de bateria. Tá ali o presidente da escola. Eu tô aqui na lateral, assim, né? Que são sempre os maridos das rainhas. Estão sempre ali do lado. Eu nem sei, né? É, é assim. É assim. Eu não sabia. E tem um fato que eu quero que você fale pra Érica. Parabéns. Maravilhosa. Porque eu acompanho os bastidores da sua sessão de fotos com aquela cobra. É, ela realmente... Meu Deus. Também. Como ela sofreu. E que fotão. Acho que é uma das fotos mais lindas dela. E vou te falar uma coisa assim, cara. A Érica é uma das atrizes mais talentosas que eu trabalhei. Muito dedicada. Ela como rainha de bateria, assim. Eu convivo com ela, assim. Eu vejo o esforço dela. E foi campeã. Viradora vira campeã. E, assim, uma coisa que eu não sou uma pessoa do Carnaval, mas me chamou muita atenção, né, cara? Assim, a gestão da viradora, assim, né? Porque são dois presidentes ou três, né? E é pai e filho. Então, assim, o que esses caras fizeram, assim, eu ficava... Porque quando eu vou lá, né, não vou tanto, mas quando eu vou, eu fico olhando pra eles. Tem o marido da Tamires, eu esqueci o nome dele, um deles. Tem o Marcelo que caiu o pai e o Marcelo que caiu o filho. É, o Marcelo que caiu o filho, que traz uma viradora de lá de baixo. Vem como vice, campeã, campeã. Então, eles realmente, assim, cara, eles investem. Eles têm uma relação com a escola, com a comunidade. Ah, vai vir uma série desse negócio, já. Não sei. Ah, daqui a pouco você já vai vir com a série. Mas eu vou te contar uma história, que é legal você saber. Na série do Betinho, tem uma situação real na vida do Betinho, que tá na série também, que o Betinho procura, né, o então governador, na época, Nilo Batista, e pede ajuda pro tratamento de AIDS via ONG, a BIA, né, que é a ação brasileira de AIDS. E pede dinheiro pro governo do Estado, o Nilo diz que não tem, e aí ele fala, quem tem dinheiro é o bicho. E acaba que a dona Terezinha Calil faz uma doação. Que é a mulher do seu Marcelo. A mãe dele. A mãe do Marcelo. O Marcelo pai. Ah, a mãe do Marcelo pai. Então, é o seguinte, essa família, ela tem uma relação com o social. Antes. Antes deles. O pai dele já tinha, a mãe dele já tinha, entendeu? Inclusive, uma vez eu tava conversando com o cineasta Sérgio Rezende, ele me falou que faltava um dinheiro pra acabar o filme dele, Homem da Capa Preta, que foi a dona Terezinha Calil, que doou o dinheiro. Nossa, a sua vida vai se amarrando em tudo, hein? A gente chegou no Sambódromo com a Érica, vai no Marcelo Calil, presidente da Viradora. Então, eu não sou muito próximo deles, mas assim, eu fico olhando, né, cara? Esses caras são de verdade, sabe? E a Érica, assim, né, cara? A Érica é a mulher que eu amo, que eu espero, assim, que eu espero envelhecer ao lado dela. Coisa linda. Maravilha. Quem não queria estar, né? A Érica é uma deusa, né? Só uma última pergunta sobre a Érica. É tranquilo se você vê ela beijando alguém em cena? Se eu que escrevo as minhas séries, tem cena de sexo com ela? É isso, maravilhoso. Tá certo. É sobre isso que é um homem muito bem formado. Olha, eu vou te contar o seguinte, cara, assim, eu tenho certeza que não só a Érica, a Érica, principalmente, né, que eu convivo, mas também muito... Tá na hora dos atores e atrizes negras, tem mais protagonismo. É sobre isso. Então, assim, eu tenho certeza, assim, que a Érica, independente de mim, tá? Ela vai muito alegre. Não, ela fez o caminho certo. Ela arrumou o amor da vida, mas ela se firmou, Érica Janusa, antes disso. Perfeitamente. Vamos lá, agora, mudinhas da Bely, porque a gente fala pouco, entendeu? Já vou começar por Érica. Érica Janusa, a gente tem aqui uma espada de São Jorge. Como chamar isso, gente? Eu sempre esqueço o nome desse negócio. Eu sempre esqueço o nome desse negócio. Não lembro de Jorge Tadeu, você não vai falar aqui, porque tem gente jovem aqui que falou que não lembro de Jorge Tadeu. Não lembro, que era sobre pedra. Exatamente. Virar uma borboleta. Isso daqui traz um chachado. Aqui a gente tem um cacto, que é aquele que reserva água, tá sempre lá pronto pra te atender no desespero, mas se você chegar muito perto, vai te espetar. A gente tem uma rosa do deserto, que tá nascendo ali, maravilhosa. A gente tem aqui espada de São Jorge, que você conhece. Árvore da Fortuna. E a única coisa fake aqui, que tem a ruda, a fake é a rosinha, porque a rosa não tá ficando muito bem. Eu queria ter uma rosinha pra você aqui, tá? Érica Janusa é quem? Você falou que aquela ali é flor do deserto? É, uma única rosa perfeita. Ela é a flor do deserto. Eu sabia que você ia falar dela. Roberta Rodrigues. Porra, uma atriz fenomenal, maravilhosa, protagonista da série Verônica, que a gente vai lançando, que vem. Conheci a Roberta, ela tinha 15 anos, 16 anos. É uma pessoa que eu acompanho há muitos anos também. A Afroreg e Nós do Morro são longues co-irmãs. Exatamente, com o Tiago Martins, todo aquele povo maravilhoso. Mas, curiosamente, as duas pessoas que eu tinha mais contato com Nós do Morro, ao longo de 30 anos de parceria, sempre foi o Gute e a Roberta. Jura? A minha fraga, o fã do Dora e a Roberta. Roberta sempre foi em tudo do Afroreg. Seja evento no presídio de Bangu, Roberta ia. Show na favela, tudo. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. De um talento, assim. Érica Janusa e também a Roberta estão convidados. Protagonismo negro, por favor, aqui com a mulherada. Eu vou falar agora um que eu não ia falar, minha fraga. O que é que tem? Quem é? Óbvio. A árvore da fortuna. Só falei para a gente rir, porque você falou que ele salvou e trouxe ali. Salvou, mas assim, o Arminio é mais do que um homem rico. Arminio e o Fraga. Ele é mais do que um homem rico. Ele é o quê? É um grande ser humano. É uma pessoa incrível. Que legal. Tem uma esposa incrível, tem filhos incríveis, tem uma família assim. Pena que ele é muito reservado. Por isso a gente não conhece, acha que é só aquele cara da economia. Ele é uma pessoa que, por exemplo, você que é uma pessoa muito da linguagem popular, ele precisava começar a ser sabatinado, não desmerecendo jornalistas do valor econômico, da exame. Ele tinha que ser um dia entrevistado por uma pessoa que nem você. Ah, eu vou cobrar muito barato fazer o Media Trainer. Não, mas não é Media Trainer não. É porque eu acho que você vai abordar temas com ele que ninguém nunca abordou. Um bate-papo legal que o povo quer ouvir. Ele deve ter muita coisa para contar para esse povo. Traduzir para o povo. Afroreg, qual seria a planta? Tem que repetir os nomes que eu não guardei. Ah, tem o Jorge Tadeu da vida aqui. Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Marcelo. Melo Júnior? É. Qual o nome dessa planta? O Jorge Tadeu, Antônio. Não, da vida real. Da vida real, né? A gente lembra dele na cena da sacada do Fasano. Se tiver uma nova versão de Pedra sobre Pedra... Ele tem que ser o Jorge Tadeu. A gente lembra das cenas lindas também que não foram gravadas por você dele no Hotel Fasano. É um talento. É uma potência. Incrível. Vamos rodar dedo na cara. Você é um cara que eu nunca consegui entender se é de esquerda ou de direita, se é isso, se é aquilo. Você permeia em todos os campos. Eu conheço os meus amigos. Você citou eles aqui. Eles acham você muito genial. Você vai dentro de uma comunidade. Você vai falar com ONGs. Você vai falar com os delegados, com o secretário hoje. E você é recebido em qualquer lugar. Isso foi de um talento político teu. Você daria o dedo na cara em alguém? Ó, assim... Você falou a questão de esquerda, né? As minhas atitudes são todas de esquerda. Sim. Tirar pessoas do tráfico. Sim. Com social. Transsexuais. Trabalhar com social. Trabalhar com favela. Acreditar no preso. Então, tudo isso é atitude de esquerda. Eu não tenho nada de direita. Nada. É. Mas você entra na cidade da polícia e toma café com os delegados de direita. O Blais não é de direita, por exemplo. Porque ele não é delegado. O Blais não é de direita. Oi? O Blais não é de direita. Não, agora o meu mundo caiu. Não é de direita. Meu Deus do céu. O Blais não é de direita. Ele vota na esquerda. O quê? Eu conheço os delegados também. O Blais já vinha atrás de você. Não é? Tô brincando. Você conhece delegados de esquerda. Eu também conheço. Deixa eu te contar, assim. O Amin tem atitudes de direita e atitudes de esquerda. Eu acho, assim. As minhas atitudes são de esquerda. Por que as pessoas, às vezes, falam que não sei qual é dele? Porque eu fiz a campanha do Aécio. Não poderia nem falar isso aqui agora. Poderia, já que você não falou, eu poderia ficar quieto. É, mas você era amigo do Luciano Huck. Fiquei esquecer disso. Não foi o Luciano Huck que me apresentou essa? Eu achei que fosse. Eu tinha esse questionamento. Não foi, não foi. E vou te falar. Eu não dei o crédito devido. Quem tirou essa pecha de júnior e afro-régues de bandidos, além da Marina, do Álvaro, foi o Aécio, quando eu faço trabalho em Minas Gerais. Ah, sim. Então, assim, ele é uma pessoa que sempre foi incrível comigo, né? Sempre me tratou com muito respeito, me tratou muito bem. Fiz a campanha dele, né? E se você perguntar assim, você votou em quem em 89? Lula, 94? Lula, 98? Lula, 2002? Lula, 2006? Lula, 2010? Primeiro turno? Marina? Segundo turno? Dilma? 2014, Aécio, nos dois turnos. 2018, Haddad? 2022, Lula? Só botei na esquerda. Só? O Aécio, 2014. Agora, sim, Aécio é uma pessoa que, além de tudo, é um amigo. Mas faz parte da tua história e que fez essa... É meu amigo. Você fala assim, você tirou suas fotos com algumas pessoas do Facebook, do Instagram? Não fez isso. Não? Porque se você fizer, é pior, né? Ah, tirou, apagou. Por que eu vou fazer isso? Você daria dedo na cara de quem? No momento atual da minha vida, talvez de ninguém. Porque, assim, a Érica, ela talvez tenha me ajudado muito na minha evolução. A Érica e meus filhos me ajudaram muito na minha evolução. Para não ser tão... Então, assim, cara, eu sou Ogungo Xangô, né? Meus orixás são... Eu não tenho orixás feminino, eu sou masculino, mas eu sou Ogungo Xangô. Eu sou Shiva, eu sou São Miguel Arcângel, eu tenho Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, eu sou uma pessoa de combate, né? Então, é... Ai, gente, manda a Érica para a minha vida, porque eu dou o dedo na cara de todo mundo. Então, eu preciso tomar... Manda ela ser minha amiga. Mas, olha só, mas você tem que fazer isso. Porque, senão, você não é você. Eu também fazia isso. Mas, agora, assim... Assim, cara, eu poderia falar mal aqui de... Eu poderia falar mal de várias pessoas que eu não gosto. Então, o que eu vou fazer? Sabe, assim... Para que dá palco, né? Não é, mas, assim, tipo, o cara... A energia não vai ser boa. Ó, assim, assim, cara. Eu estou indo viajar com a Érica segunda-feira agora. Vai para onde? Aquela que fazia, né? A gente, ela vai postar. É, porque tem umas coisas aí. Ela vai para... A gente vai para a França também. Ela vai para a Câncer comigo, coisa e tal. Então, assim... Você tem uma noção? Eu não queria ir para o Festival de Berlim. Por quê? Porque eu sou caseiro. E a Érica me obrigou a ir. Você é caseiro? Sou caseiro, é um extremo. E ela falou, você tem que ir ao momento da sua vida, coisa e tal. Então, assim... Ela tem me influenciado muito, sabe? Então, assim, ela tem... A gente tem uma luta, um exercício para que eu deixe algumas sequelas para trás. A gente não pode esquecer que... Evolução, né? Tentaram me matar várias vezes. Eu tive que resolver isso também dentro de mim. Porque, assim... Eu não fugi, né? Eu fui convidado para morar fora do país. Não, vou ficar ele. Você tem que sair daqui, pô. Eu parti para dentro dos meus inimigos. Você sabe disso. Sei. Parti para dentro. Não quis saber de porra nenhuma. Entendeu? Sabe por quê? Porque tem uma coisa de mim que... A gente é do combate. A gente é do combate. E a gente é estimulado pelo combate. Só que eu não posso mais, assim, na cara. Estou com 55 anos. Você perguntar assim. Você tem disposição para o confronto ainda? Muita. Mas eu uso hoje a minha energia para a parte criativa. Para essa parte, assim, né? Porque... Para querer ser papai. Para ser pai, mas também... Você vai ser pai de novo? Vem ser a Érica? Ela quer e eu quero. Ah! Mas dentro das normas dela, tem que estar casada. E quando vai ser o casamento? Poderia... Pode ser esse ano ou pode ser ano que vem, assim. A gente tem ideias, assim, né? Por exemplo, ela está construindo uma casa no recreio. Ela mora em Cambuinhas. É bem pertinho. Só tem uma ponte. A gente combinou de... Como eu tenho guarda compartilhada com meus filhos, então, na semana que meus filhos estiverem comigo, a gente mora em Cambuinhas. Na semana que eles não estiverem, a gente mora no recreio. Entendeu? Então, assim... A gente está bem resolvido. Vocês são um casalzão maravilhoso. Amei, amei aquele noivado. Amei tudo. Fiquei curiosa. Fiquei olhando tudo. E falei, meu Deus, de onde saiu isso? Como eles esconderam isso há tanto tempo. Mas diz você que não teve. Não, não, não. Ok, não teve, então. Por que eu vou mentir? Lógico que não, não tem porquê. Nossa, aqui eu tenho morgulhos. Falta com ela três anos. Dois anos, mas não estou. Faz um ano hoje. Quem não ia querer falar que ia estar com a Erika Janta? Para o encerramento desse bate-bola, eu sempre fui muito fã de você, mas agora muito mais. Obrigado. Pela sinceridade, porque é muito fácil a pessoa vir aqui filtrada e treinada. Você é um cara extremamente hábil com as palavras, inteligente pra caramba. mas não tem medo de tocar no que é sensível. Principalmente, você gosta de tocar no que é sensível porque você conheceu a ferida de perto. Então, eu vou fazer o bate-bola com você. Rápido, um lugar. Um lugar. Ligado geral. Família. É tudo. Lembrança. Eu tenho muita sequela do meu passado. Então, eu sou muito nostálgico, mas eu tenho trabalhado, a Erika tem me ajudado a trabalhar muito nisso, pra mim, me desprender. Porque eu sofro muito com as pessoas que morreram, que eram muito ligadas a mim, e eu perdi muita gente ao longo da minha vida. Em quem você se inspira? Betinho, Ayrton Senna, João Jorge, Ivanir dos Santos, João Jorge do Lodum, Ivanir dos Santos, Sueli Carneiro, do Guilherdez, a minha mãe, que é a Anaís de Almeida Coutinho, que é uma mulher que... Se eu nunca me meti em nada ligado à criminalidade... Tem muito dela. Por causa do amor que eu tenho por ela, pra não machucá-la. Ela nunca falou pra mim não ser bandida, nada disso, mas eu falei, minha mãe já sofreu tanto, que eu não posso fazer ela sofrer mais. Muito bonito isso. Como mãe, eu te agradeço por isso, tá? Um conselho? Não aceite a derrota. Eu já fui derrotado, eu já fui massacrado várias vezes. E hoje eu virei esse cara que você tá falando aí, do audiovisual, porque eu fui dilacerado, destruído, mas não aceitei a derrota. Uma saudade. Do Evandro, do Tuxinha, do meu pai que faleceu, do Alisson Salomão, do Lourenço, das pessoas que marcaram a minha vida, não estão mais aqui. Um futuro. Eu quero que o... Quero achar normal ter atores, diretores, um elenco preto em todas as produções brasileiras, sem querer trabalhar como se fosse cota pra poder agradar o mercado. Normalizar a presença deles. nos jornais, nos talerjornais, em tudo, né? Como CEO de empresas, assim, eu acho que tem que ter isso, né? Como é que um país que boa parte da população é preta e parda, você tem maciçamente uma branquitude colossal? Como é que um país que tem a maioria mulheres que votam, tem homens brancos que mandam? Verdade. uma pessoa? A Érica. Ah! A Érica tem influenciado muito. É o amor da sua vida? É o amor da minha vida junto com minha mãe e meus filhos. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Érica? Érica domou, me domou. me adestrou. A gente brinca com isso. Porque ela tem muitos cachorros, né? Ela tem quatro. Ela tem jeito de ser linhadora. Ela é, cara. Assim, a Érica... É uma mulher negra, preta. Ela é uma mulher negra. No meio artístico. Doce, porém, ela teve muitos problemas na vida dela, né, cara? Perdeu o pai muito cedo. E teve muita dificuldade. Cara, olha a foto dela com uma cobra. Sim. Eu tava lá no dia. É impressionante a força dela. E com medo da cobra. Muito medo. E tava lá. E a foto é de um poder absurdo. De uma representatividade absurda. Independentemente do nome, Érica Januso, que ela fez ali. E vai pra avenida e faz aquilo tudo. Uma última pergunta. Quando que você vai me levar pra ser atriz e qual vai me levar? Deixa eu te falar uma coisa assim. De verdade, eu trabalho muito com elenco real, né? Exatamente. Então, assim... Eu sempre falei, a única oportunidade na vida de eu entrar no entretenimento é com os jazis de José Júlia. Se você tiver realmente interesse, eu vou estar falando sério aqui. Por exemplo, uma vez eu chamei o Emerson Sheik pra fazer uma participação. O jogador. É. E aí tinha uma coisa... Eu sou corintiana, tá? Então, mas ele era do SPT. Ah. Ah, sim. E aí teve uma parada que não foi da Globo. que parece ser que ele... Primeiro ele me falou assim, não, porque parece que vai ter um jogo no dia da situação. Mas também tinha uma onda lá de acho que do contrário. Não sei se contigo é assim. Não sei também. Mas, assim, deixa eu te dar um exemplo assim. Que papel você acha que eu faria bem? Jornalista é muito clichê, né? Ah, não. Sim. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu faço isso o dia inteiro. Eu vou te falar assim. Ah. O que eu acho que você teria o perfil? Pensando rápido. Ah. Fazer uma parlamentar. As minhas séries, você sabe que o Arcângel tem... É uma série política. Ah. Aí você faria bem uma parlamentar. Aí você faria bem uma assessora. Aí você faria bem uma juíza. Aí você faria bem uma promotora. A série que a Roberta Rodrigues é protagonista é uma série de advogadas. Acho que você faria bem. Acho que você... Assim, faria bem uma delegada. Todo mundo fala isso. Muito bem. Muito bem. uma delegada. Porque eu acho que você, no caso de delegada, só precisaria fazer laboratório com a questão tática, não com a questão de imersão em delegacia. Não. Porque eu acho que você já convive muito com isso e tal. E, se precisar, você tem os melhores professores, que são pessoas que você se relaciona. Então, assim, eu acho que você faria muito bem. Assim, tudo o que eu falei não acho que você faria bem. Acho que você faria muito bem. Claro que, como juíza, como promotora, teria que ter toda uma... Porque a gente trabalha muito fazendo... Tendo os coaches, tem a preparação dramatúrgica, mas tem a preparação técnica também. Acho que você faria muito, muito bem. E você tem uma coisa, que você... as suas participações, você fala com o povo. É, é isso que eu gosto. Você sabe o que o povo quer ouvir. Até quando você dá uma notícia trágica, eu acho assim... Nem digo que você pensa, porque não tem tempo. Mas, dentro do teu registro, a gente já sabe como é que você vai colocar, coisa e tal. Eu conheço muitos jornalistas de outros canais que não são do SBT que te acham melhor apresentadora de telejornal regional. Meu Deus do céu. Não, estou falando sério. Não estou falando sério. Não estou falando sério, não estou falando sério. Eu imagino que você não falaria nunca. Eu já ouvi isso de muito... Não, estou te falando. Já ouvi, não desmerecendo os demais, mas você tem uma coisa... É porque, assim, eu não sei a tua história, mas você tem um jeito suburbano. Eu sou suburbano também. Então, essa coisa do subúrbio é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, claro que tem a Zona Sul, mas não é a Zona Sul. É a alma carioca. É, cara. Então, assim, né? Você pega, por exemplo, o Eduardo Paes. Eu nem sei onde ele nasceu, mas ele tem uma alma suburbana. Tem. Você pensa no carioca, é o Eduardo, né, cara? O Eduardo é o Zé Carioca, né, cara? É o Zé Carioca. E estou elogiando ele, né? Aham. O Eduardo tem muito disso. Então, assim, eu acho que você tem esse lado teu que, cara, assim, você consegue, né? Você tem facilidade. Então, por exemplo, se você um dia vier a ser candidata, eu estou falando, boa, pô, eu teria bota pra caralho. Porque, porra, assim, tipo, tu sabe, primeiro tu conhece. Você pode não conhecer a máquina pública, mas você conhece a cidade, o Estado. O povo. O povo. Está ligado. Tu vai falar, pô, vou chegar aqui na Baixada Fluminense e vou falar assim, pô, vou chegar no Noroeste Fluminense e vou falar tal. Vou chegar na região serrana, vou chegar não sei o que. E você não seria um bom candidato? Ó, vou te contar um negócio, assim, em 2014 fizeram um levantamento, em 2014, eu seria um, teria uma eleição bastante confortável pra depósito federal. É óbvio. Mas, eu não tenho interesse, não tenho vontade, assim, tipo, eu acho que, assim, cara, não é minha. E eu acho que eu compraria muitas brigas, sabe, assim, cara, brigas, eu vejo umas covardias que fazem ali, né, cara, de, por exemplo, eu vi recentemente botando o dedo na cara, atacando Marielle e atacando mulheres, assim, eu acho que numa hora dessa, eu talvez, eu... A gente perderia a cabeça, vamos falar logo. Então, aí eu acho assim... O decoro ia pro saco. Aí, eu ia virar o errado. Uhum. E, assim, e não é nem porque eu... Outra coisa, uma das últimas entrevistas dela foi pra mim. Da Marielle? Foi um programa que eu fiz no Canal Brasil, assim, tipo, de entrevista mesmo, né, e... que teve visibilidade, né. Então, assim, não é por ela e só por... Não, por ela é tudo, mas não é... Assim, mesmo que fosse... Eu tenho uma coisa assim, cara, eu não posso ver covardia. Isso é o Xangô que habita em mim, que é o Orixá da Justiça, né. Eu não posso ver injustiça. Então, assim, sempre eu vou estar do lado do oprimido. E você fala pra mim, porra, mas se o... Primeiro que o oprimido não pode estar errado, né. Porque quem está errado é o opressor. Mas, assim, cara, eu já tive situações recentes de opressor e oprimido em que eu estava numa situação que eu tive que tomar uma decisão e te digo, ninguém na minha posição teria feito com o opressor o que eu fiz. O que que você fez? Demitir. Isso aí, por exemplo, ninguém faria. E eu paguei um preço por isso, né, porque você acaba comprando uma... Porque, assim, você fazer vista grossa, você... Às vezes, assim, você não precisa opinar em tudo. Você não precisa... Por que você vai entrar em conflito com certos opressores? Se esse opressor não está te fazendo mal. Está fazendo mal para ela, para você, para mim, não. Mas eu não consigo. Nem eu. É, eu não consigo, cara. E aí, assim, para mim é muito complicado. E a gente paga um preço. É muito complicado. Mas eu prefiro pagar o preço do que não dormir. É, não dormir e você, cara, assim, né, e você... Porque... Eu vou te falar uma coisa, assim, eu nunca tive medo de morrer. Eu sei que Deus não vai deixar eu morrer da forma das coisas que eu faço. Mas eu tenho medo que você morra ou que ela, assim, sabe, ou que o meu filho... Porque... Qual é a parada, cara, assim? Eu tenho uma proteção. Isso é óbvio. Por tudo que eu já fiz. Ninguém fez o que eu fiz e sobreviveu. Não. Né? Tem que ter uma parada espiritual. Eu poderia falar, não, porque eu sou foda. Eu não sou foda. Estou falando real para você. Eu acredito. Eu só tenho a sétima série. Eu nunca fiz um curso de roteiro. Nunca fiz um curso de audiovisual. Eu nunca estudei nada. Eu nunca estudei nada de ONG. Eu nunca li nada de ONG. Eu nunca fiz nada. Te juro. Nunca. Não estou mentindo para você. Mas como é que você aprendeu? Eu tive mestres, pessoas que me ensinaram muita coisa, mas eu tive uma intuição. Eu me conectava, assim. Eu leio. Cara, eu leio jornal, eu leio revista, eu assisto filme, coisa e tal, mas eu nunca me aprofundei em curso, em estudo. E aconselho que faça. Eu sou um mau exemplo no aspecto assim. Pô, eu não preciso não, cara. É que Deus me deu um talento. Uma vez eu fiz um mapa biocósmico e a pessoa que leu falou assim para mim, cara, sabe que você... Eu nem falei que eu não estudava. Você não estuda, né? Sabe por quê? Porque em outras vidas, você devorou bibliotecas inteiras. Porque, assim, eu falo coisas, às vezes, que você fala assim, pô, isso aqui é tal parada. Eu não sei que tal parada é essa. Porque eu nunca li nada sobre isso. Eu nunca... Então, assim, eu tenho uma facilidade de aprender ouvindo. Ou a coisa muito intuitiva, né? Eu ia falar a palavra agora. Você tem uma intuição absurda, porque eu estou aqui te olhando e o que você está me falando me falaram esses dias. E eu falei, gente, parece... Você? É. É. Você estudou? Eu estudei e eu gosto de ler bastante. Mas essa parada... Eu também, mas não leio muito livro. Mas essa coisa meio que... Vamos na intuição. Tem medo. Eu vou mentir. É uma coisa de que eu me sinto protegida também de que alguma coisa assim... José Júnior. Cara, sou tua fã. Você sempre soube disso. Eu sou seu também. Somos muito parecidos. E, assim, eu adoro ver você em alta. Obrigado. Feliz. e exalando essa cultura seja principalmente do oprimido, principalmente do que você leva, de mostrar a realidade e de permear entre todos os lugares, porque é com o argumento que a gente levanta esse país. E tu levanta. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Adorei, hein? Me aguardem na próxima temporada de... Tá bonito o podcast, porque por enquanto eu ainda não sei. Jogo do bicho, talvez, hein? Arcanjo Renegado. Qualquer coisa. É isso. A gente pode fazer o que quiser. A gente garante ali. A gente promete muita coisa. E a gente entrega. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Assine aí o José Júnior em Pê. Teve eu compartilhe. Tchau. Adorei. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.